Entrevistas Você tá bordo! Ô, louco, mano! Estamos de volta aqui, hein? Deu 24 horas, o professor Lutico já tá aqui Novamente com um grande amigo Convidado de hoje, o senhor Pedro Neto, entrevista número 141 Você tá doido, Pedrão? Bem-vindo! Pá, e aí? Obrigado! Ô, louco, mano! Quanta entrevista, bicho! Quando comecei, não tinha ideia Que é pra tanto assim, mas Vamos continuar, vamos pra 1141, que aí que fica legal, né? Com certeza, com certeza Isso aí! Pessoal, aqui quem está falando Professor Lúdico No canal do Professor Lúdico E Não se esqueçam de curtir Se vocês gostarem Se não gostarem, coloque aí Na descurtida Aí você que manda aí Você que sabe Pro YouTube vale a mesma coisa Então Tá valendo Se não curtir Se puder deixar um feedback Para nós e pra gente Poder melhorar o nosso trabalho Aqui É muito importante Se não quiser mandar por aqui O feedback Pode mandar lá pelo WhatsApp pro professor Dá um jeito aí Ou pelo e-mail Enfim É bom a gente receber De vez em quando Críticas construtivas Tá certo, galera? Outra forma de você ajudar Bastante o canal aqui É você se tornar Um padrinho Ou lá no Apoia-se Ou aqui no Clube de Membros Do Professor Lúdico Eu já tenho seis 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 grandes Padrinhos aqui no Clube de Membros Do Professor Lúdico Inclusive o senhor Marcelo Marques Que se alguém conhece Se alguém tiver o contato Do Marcelo Marques Por gentileza Manda pra mim Que eu preciso colocar ele Ele tem o benefício Do grupo de membros Do WhatsApp Exclusivo Mas eu não consigo achar O Marcelo Marques Se alguém conhecer Dá um toque Professor Ajude o professor Achar o Marcelo Marques Bom Hoje Temos aqui O prazer De apresentar pra vocês Cadê? Aqui Aqui nada Tem que falar assim Os padrinhos E madrinhas Do Professor Lúdico Do qual o Pedro Neto Faz parte Também São aí Quarenta E lá vai Cacetada Padrinhos aí Do Professor Lúdico Entre o Após E o Clube de Membros Do Professor Além disso Contamos com os Patrocinadores totais Comitiva dos Dragões A melhor impressão 3D De fantasia Que nós temos No país Sem dúvida nenhuma Não chega melado Não chega quebrado Não chega sem problema Pra você Iniciar sua pintura É lá na Comitiva dos Dragões www.comitivadosdragões.com.br Você vai encontrar Miniaturas espetaculares Em 32mm Sempre tendo Uma promoção Aqui e acolá Do meu querido Estevam Tá certo pessoal? Lima Hobbies É cara O portal dos hobbies Plast modelismo Aeromodelismo Ferromodelismo Autorama Colecionáveis Colecionáveis Articuláveis E board game E olha só que legal Tudo em 12 vezes Sem juros Isso mesmo 12 vezes sem juros Corra lá Na www.limahobbies.com.br E faça sua compra De natal Cara Se dê um presente legal Você Plastomodelista Ferromodelista Aeromodelista Enfim Board gamer Também O cara que curte Autorama Ou você aí Que curte Miniaturas aí Uma miniatura legal Na sua sala Na sua bancada Faz bem para os olhos Então é lá na Lima Hobbies LVL Arts A LVL Produz Maquetes Para ferromodelista Então você aí Logista Que tá pensando Em montar aí Alguma coisa Na frente da sua loja Entre em contato Com o pessoal da LVL Eles terão o maior prazer De montar algo Pra vocês Algo que caiba No seu orçamento E também que seja Do tamanho aí Da sua vitrine Tá certo? Além disso A LVL produz Materiais Nível exportação Tá certo? Então é vegetação É a parte também De pedras e tal Tudo para A parte de maquete De ferromodelismo Mas que a gente Que curte pra caramba A miniatura Dá pra usar Tudo que usa lá No ferromodelismo Que ele tem Dá pra gente usar também Aqui na pintura De miniatura Na pintura de figura E também no modelismo Por que não? O flocos De espuma dele Pra fazer árvores É fantástico Entendeu? Então vale muito a pena www.lvl.com.br Atsink Galera Atsink Apresenta A melhor resina O melhor filamento Para a sua impressora 3D Além de material Todo material Do papelaria Então você vai encontrar Lá na www.atsink.com.br 30 anos de história Galera 30 anos de história Olha no Brasil 30 anos Fala pra você Pra aguentar uma loja Não é fácil É De show Então corre lá Na T5 E finalmente O nosso último patrocinador A vim aqui Fortalecer o nosso canal A Microjet O melhor Compressor De ar Para aerografia Que nós temos No mundo O louco Bicho No mundo É isso aí É muito bom Tá aqui do lado Do professor Aponta o dedo certo Aqui ó Do lado aqui Do professor Fazendo aqui Uma A bela De uma Propaganda Para a Microjet Olha lá Olha lá Pedrão Bom hein Esse aí é fera Muito bem Pedrão é amigo pessoal E conheço As peças dele Eu tive um Que Era uma Sei lá Era uma carcaça Acho que do Zero Zero Que ele fez Eu tentei construir um Deu muito certo Aí acabei passando Para outro Puta vida Vamos para Vamos para Os impressores dele São fantásticos São fantásticos Vamos para então Os recadinhos Primeiro As próximas entrevistas Né pessoal As próximas entrevistas Cadê, 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 cadê Pum Vamos lá Então Próximas entrevistas não Próximas atrações Né professor Mamão Então segunda-feira A gente volta Às 18 horas A partir dessa segunda-feira Muda o horário Do nosso Pintando sete O professor precisa dormir Mais cedo E aí eu posso Promongar um pouquinho mais Né Porque aqui 10 horas Eu tenho que parar de falar E aí eu vou Diminuindo a voz Estão 18 horas Eu vou fazer um teste Às 18 Tá E aí quem chega mais tarde Já Também já pega Eu pintando Não pega Eu ficar falando Muito Então Pintando set Segunda-feira Às 18 Horas Vou começar Tá bom galera Na segunda Desculpa Na terça-feira Às 19 horas O Tiltar Vai colar por aqui Um dos grandes pintores De colecionáveis Um dos maiores Que nós temos Na atualidade O Tiltar Vai colar aqui Na quinta-feira O professor Lúdico Acho que é nessa Quinta-feira Eu vou dar uma entrevista Lá pro pessoal Do Printando É um pessoal também Que faz entrevistas E tal Bem legal Vou estar lá na quinta-feira Não coloquei a arte Porque não recebi Ainda a arte deles Senão encaixava aqui Na sexta-feira Nós vamos Pegar mais um amigo Aqui do Pedro Neto O senhor Fabrício Menardi Finalmente vai Estrear aqui No canal do Professor Lúdico Sexta-feira Às 19 horas E na próxima Segunda-feira A gente continua Se Deus quiser O Légulas Também às 18 horas Como eu acabei de falar Beleza? Não se esqueçam Que nós estamos Aqui participando Pessoal De uma ação solidária Para o meu amigo Zeppellini Para ele trazer O Zeppellini Miniatura Museu Trazer todo o seu acervo Para a capital De São Paulo Para São Paulo Capital Ele precisa trazer Lá de Sinop Que é Mato Grosso Né, Pedro? O Pedrão travou Que é Mato Grosso Para São Paulo Nós vamos arrecadar 4.500 reais Tá certo? Então vamos unir Todo mundo aí Hoje que tem Bastante gente Bastante Praça modelista Fiquem atentos Então Vocês podem fazer Através do Pix 223.398.908-29 Vou falar de novo 223.398.908-29 Faça sua contribuição Para a gente trazer Esse museu Para São Paulo Isso faz uma diferença Danada Para um hobby Escutem o que o professor Está dizendo Estou falando como professor O Pedro pode até falar mais O Pedro travou ali Certo? Assim que ele voltar Além disso Vocês vão poder também Fazer essa contribuição Através do Code Code Aqui Embaixo aqui Do Pedrão Tá lá o Code Code Tá? Então o que você vai fazer Você entra no seu No seu aplicativo do banco Clica lá No seu Pix E clica em Entrar com Code Code E aí você Aponta pra cá Se você apontar aqui Não vai direto No aplicativo do seu banco Ainda não criaram isso Ainda não Conseguiram criar isso Tá bom? Eu já fiz esse Já fiz esse teste Opa Tá dando retorno aí Pedrão Você tá doido? Desculpa Tocou o YouTube aberto Aqui Ah É Só precisa clicar lá Tira o som Pronto Aí você pode clicar Não, eu cortei o som Aqui Eu esqueci o som O seu som Beleza E pra finalizar Pessoal Isso aqui já era pra eu ter mostrado Pra vocês Desde segunda Desde terça Desde segunda E eu marquei Eu marquei Eu tô aprendendo ainda Então é isso aqui galera Encontro de figureiros E colecionáveis Lá na loja colecionáveis Em São Paulo Rua Rua Correi Yokohama 307 Jardim Periperi São Paulo Capital Galera É capital né Pedrão Lógico Isso Lá na capital Vai ser das 14 Às 20 horas O professor Lúdico Vai tá lá Então se vocês quiserem conhecer O Gordo Mamão Dá um pulo lá Eu também quero conhecer Todos vocês Dá um abraço Quer dizer Abraço mais ou menos né Porque tamo em pandemia Mas tirar uma foto Bater um papo né Com uma máscara Sair Comer um belo De um De um Sei lá Vamos bagunçar A coreta aí Nesse dia aí Dia 27 de novembro Dia 27 é sábado né Sabadão É sabadão Vamos ver aqui Dia 27 Sabadão galera Então Não nesse Acho que no outro né Deixa eu ver Não nesse É o último sábado do mês Tá galera Daqui três semanas então O professor Lúdico vai bater nessa tecla aí Pra ver se A gente consegue Levar bastante gente legal E olha Eu vou falar uma coisa na íntegra Na íntegra aqui O Marcelo Guerra Que é Um dos maiores pintores De todos os tempos Aqui de figura do Brasil Tanto que ele trabalha Na Iron Studios né Trabalha Todos os dias com isso Esse predador Que vocês estão vendo aí É a arte dele Ele vai estar Pintando ao vivo Lá galera Então Eu já falei com ele já Eu já vou sentar do lado dele Eu já falei Você deixa o seu lado direito Reservado Professor Lúdico Eu quero sugar até a alma Então vai ser muito legal Vai ter um dos Um dos maiores pintores Do Brasil e do mundo Vai estar em ação Lá galera Em ação E até onde eu sei É fria a entrada né Pedrão É fria Até onde eu sei Também é gratuito E esse eu vou Esse eu pretendo ir também Então nós vamos se encontrar lá Vamos com certeza Legal Show de bola Então tá dado aí Os recados do professor Vamos ver quem chegou aqui né Pedrão Bora Antes disso Bora ver lá Antes disso Vamos soltar aqui a vinheta Dos nossos patrocinadores e padrinhos E aí a gente volta apresentando Tá bom Fechou? Fechou Bora Vamos lá Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos dragões Lima Hobbies LVL Arcos A5 Microjeto Esses são os apoiadores do professor Lúdico Vamos ver então aqui ó João Pedro foi o primeiro a chegar hoje Ganhou até do Bárbaro Chegou aqui a 5 e meia Meu professor de história Olha aí que legal Bem-vindo João Gente finíssima Gente finíssima demais Não sei se você tá aí ainda Mas um beijo pra você E valeu pela participação E aí já ajuda Caraca O Bárbaro Chegou às 18h30 Boa noite Boas com o Pedro Amigos Ô louco Você tá doido Na sequência Como assim? É porque Não entendi nada Mas tá valendo Acho que é quase ontem né Ah por causa Que você errou lá do Kina? Não Cara essa do Kina A gente não conversou Mas eu orelhei grande nessa Mas é que Teve outra ontem né Nas sequências Quarta e quinta Seguinte e sexta Ah tá Entendi Verdade Verdade Silvio César por aqui também Padrinho do professor Lúdico Assim como o Bárbaro Boa noite professor e amigos Boa Boa mesmo cara Quem mais? Ricardo Pinto Boa noite Boa noite Ricardo Bem-vindo Olha aí Show de bola Cheguei antes do Bárbaro Nem antes do Bárbaro E nem antes do João Pedro Caramba Ih caramba Quem mais aqui? O Bárbaro falou Ricardo Pinto Rocha Tô aqui É nóis É isso aí O Bruno Chiquito Por aqui também Já deixei meu like Antes de começar Exijo que meu like Seja honrado Tá honrado Tá honrado Você vai ver O Fábio do Arsenex Por aqui também Boa noite a todos Ô Fábio Poxa Muito obrigado Pela sua participação aqui Constante no canal Isso ajuda bastante Só tá votando Virar padrinho Né Pedrão Isso Virando padrinho Tá perfeito Nossa E tá lá no nosso grupo Vai poder bagunçar com nós Com certeza O Bárbaro O blog do Chiquito É um chiquilike É isso aí Olha o Z É o Z aqui Boa noite Boa noite Z Esses caras que fizeram Paiassada Pirão do cérebro Ô Oi Eduardo De volta ao canal Ó Fica o Tinei Você tava sumidassa Meu querido Bem-vindo de volta Pô cara Fiquei felizão agora Valeu mesmo Isso aí Jonatas Leão Outro que tava sumidão Ficou com medo De se ferrar no primer Seis meses Né É Show de bola Olha aí o Vals Por aqui Salve o professor E Pedro Salve Vals Valeu cara Beijão pra você O Ricardo falou Boascula atrasou Porque tava passando Um verniz fosco Na careca É nada cara A gente tava Ajeitando aqui Os Os últimos Retotes Aqui para a nossa live Ricardo Pinto Rocha Deu risada né Vocês são fargados Pra caramba Pedro também Tem música de fundo Como assim Tem Vals Tem cachorrinho aqui Tem dois Cheats aqui Que Qualquer coisa Eles tão latindo Que nem uns loucos Fica essa música de fundo Ah entendi Anderson Rocha Também padrinho do professor Assim como Jônatas Boa noite Boa noite Anderson Bem vindo E vai Corinthians Você vai ver só O que vai acontecer Sérgio Pena Boa noite a todos Boa noite Sérgio Boa noite padrinho Bem vindo Olha aí mais um padrinho Aqui Savit Modelismo Grande Marcelo Chegando com a gente O Roland também por aqui Boa noite Beleza bem vindo Meu querido Tem mais aqui Chegou de novo E mais um aqui O Fernando Rezende Boa noite Salve professor Salve Fernando Bem vindo cara Vamos lá Vamos começar então Essa live aqui Que tem gente pra caramba Pedrão Pra quem não conhece você Que vai ser pouco aqui né Mas pra galera Que vai assistindo o gravado Se apresenta o pessoal aí Quem é Pedro Onde você tá falando Quantos anos você tem Seu nome completo Qual a sua profissão Se é casado Se tem filhos Sem entrar no rolo Vou deixar Bom Eu sou o Pedro Gomes Da Silva Neto Vulgo Pedrão Ou Neto O pessoal do modelismo Chamou de Pedrão Ou de Neto Então Sou casado 16 anos Com a Bárbara Tenho dois filhos Um de 11 Um menino de 11 E um menino de 6 O menino ele é autista O que mais? Qual a sua profissão? Sou professor de história E você tá Não E você tá falando de onde Pedro? Travou de novo E você tá falando de onde Pedro? Línea Né Né Sair de casa Em 2000 E cair pro mundo Pedro, tá travando tudo que você tá falando, cara Tá travando e mascando tudo que você tá falando Você não tem como fazer a conexão via cabo? Ou tá via cabo aí? Oi? Não A sua conexão Não sei Não sei Não, não tá É Wi-Fi mesmo Você não consegue colocar via cabo? Tô do lado do roteador Não, mas é diferente do cabo Não, não consigo O roteador Você não tem o Você não tem o cabinho Não, não consigo O bolso Eita Então vamos assim mesmo Vamos tentar Caso Caso trave muito A gente marca outro dia Não sei o que, né Vamos lá, então E você tá falando de onde? Que travou tudo? Travou de novo Tenta carregar de novo, Pedro Põe aí um refresh Alô Acho que voltou agora Ficou assim, ó Tô falando de pau Tá travando Agora foi você Você que acredita Então a nossa conexão Nossa conexão Hoje tá aquela Aquela nhaca Alô Oi Conexão maravilhosa Retornou? Desculpa, gente É a conexão do nosso Sistema brasileiro Manda ver Você tá falando de pau Paulínia Paulínia Isso aí, cara Paulínia Eu acho que agora retornou Porque pelo menos eu desliguei Tudo quanto é máquina Que tinha ligado aqui Não, é bom Porque aí uma máquina Rouba um pouquinho da outra É não Eu tinha Eu tava com o celular do lado Aqui pra poder acompanhar Dá pra você acompanhar Todas as falas aqui Que tá do seu lado também Você consegue acompanhar Todas as postagens E eu também coloco na tela Então vamos lá Pedrão Quanto tempo que você tá no hobby De miniaturas E como que você começou nessa vida No hobby, Bosco Eu tô desde os 7 anos de idade Então já são aí bem Uns 35 anos de hobby Mas Que nem a A quase totalidade Dos modelistas No Brasil Pelo menos Dos 7 aos 15 Montei muita coisa Montava muita coisa Do meu pai Meu pai era Meu pai é um modelista Também Ele montava muita coisa De 1,32 Aqueles Kikos Reveis Antigos Tem vários deles montados Tinha muito desses em casa Depois eu descobri O modelismo por ele E ali comecei a montar Os dele Até uns 15 anos Mais ou menos Montei avião Navio Fórmula 1 Tanque Aí você começa Ensino médio Faculdade E vai deixando O modelismo ficou Parado Nunca saiu do sangue Porque eu carregava Pra tudo quanto é lado Que eu ia Uma caixa Carregava um kit comigo Sempre carreguei Pra todo lugar que eu morei Sempre carreguei um kit comigo Um P-47 Um P-32 Da Estrela Da Revel Estrela Tenho guardado Em algum canto Das minhas bagunças Aqui Aí foi indo Foi indo Foi indo Em 2007 Fazendo Fui fazer mestrado Fui fazer uma prova De mestrado Na USP Em São Paulo Fiquei na casa De uns amigos E passeando ali Pela rua Estela Ali no Na No paraíso Nascei do lado Assim Olhei numa loja Uma casa Uma janela De vidraçados Falei Caramba Isso aqui é modelismo Peraí O que é isso aqui Bati na porta A Model World Descobri a Model World Assim Passeando pela rua Aí falei Não, peraí Entrei Já comprei alguns kits E voltei ao modelismo Em 2007 De lá pra cá Não parei mais Pô, cara Legal E quando começou As figuras? Começaram mais ou menos A mesma época De 2007 Em 2007 Eu comprei uns modelos Voltei Montando aviões E tanques Aí Conversando Na 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 Webkits Conheci o Webkits E fui fazendo Contatos por lá Conheci o Capitão Fabiano De Poços de Caldas Ele tinha umas figuras Do Do Da Electric Productions Do Do Bertolim Pra vender Falei Não, eu compro Aí ele me levou Eu peguei Comecei a montar Umas figuras 1,16 E dali pra lá Foi paixão Primeira vista Pô, legal Falei o figureiro Ô, Pedro Seu pai ainda Tá no hobby Ainda faz? Ainda pratica? Cara, faz muitos anos Que ele não monta Kits plásticos Não monta Não faz o modelismo Ele Era o modelo Ele e meu irmão Montaram vários Meu irmão voa De aeromodelo Agora ele tá Trabalhando Mexendo com faca Meu pai Ele tá lá Com telharia É, mas Cada hora Ele tá com Um hobby diferente Aquele lá É fantástico Meu pai É do peru Ele cada hora Tá com uma coisa Diferente O cara é Fantástico O importante É fazer um hobby Né, cara? Com certeza A parte lúdica Essa parte de diversão É muito importante Legal que ele sempre Tá ativo Em algum hobby Com certeza Ele tá sempre Com alguma coisa Diferente É com a pesca Que é A vida dele Que ele Tudo ele Pra pescar Vai pro Mato Grosso Vai pra Pra Pro Paraná E vai Num sítio Do amigo dele Lá de São João No Boa Vista E tá sempre Com pescaria E montando As varas dele As iscas E cotelaria E aeromodelo O plástico modelo Mesmo Tá me devendo Já tem uns bons anos Que ele prometeu De voltar Até agora Nada Agora na próxima Você leva uma figura Falando Você não vai voltar Agora você vai voltar Na figura A figura Acho que vai ser difícil Eu tô aqui com Um P61 Pra ele Que eu quero ver Se ele vai montar Aquilo lá Você vai ver Vai gostar pra caramba Ó O Vilar Acabou de se inscrever No canal Bem-vindo Câmbio Aqui na oficina Do Vilar Acompanhando E pintando Um FW 190 É isso aí Cara Esse lado doido Bicho Curtindo nós Aqui na bancada Vladimir Porto Boa noite a todos Não poderia perder Essa live De um grande amigo De infância Abraços ao neto De Mocóca, São Paulo Um dos meus melhores Amigos de vida Vladimir é um cara Fantástico Eu era um em carne Na infância Que show Bem-vindo ao canal Desgrudava Isso aí Vladimir Fica com a gente aí Pra sempre Elidiane Brunetto Boa noite Pedro Boa noite Mais um Show de bola galera Bem-vindo ao canal E permaneçam Para sempre Com certeza Que vem muita entrevista Por aí galera Vem muita gente Então vamos lá Pedrão Kit ou figura Tem que escolher Kit ou figura Tem que escolher Tem que escolher Pode ter um doido também Ah né Figura Aí quando não tem figura Kit Ah entendi Kit e figura Show de bola Show de bola Chegou aqui um outro aluno Seu aqui Olha que legal Natan chegou aí E aí professor Natan colou aí Agora não sei Pra que que ele falou Porque Tem dois Os dois né Agora É só brigar a nada Bem-vindo aí Natan Rato também Colando pra aqui Professor Rato Boa noite pessoal Boa entrevista Pedro Aguenta o bôsculo aí Que nós vamos aprender Esse é terrível Me quebra É fantástico Pô legal Agora Dentro do Do modelismo De kits Qual que é o O que você gosta mais Ou eu gosto de tudo também A aviação A aviação Segunda guerra Guerra mundial É o que eu monto mais Me arrisco Com Moderna Com primeira guerra Mas o time Segunda guerra E as figuras Você gosta mais Das históricas Figuras históricas As figuras São as históricas Eu gosto mais Das históricas Me arrisco Nas de fantasia Também Mas fico mais Nas históricas Perfeitamente Aqui Renato Pinheiro Kit B17 É Meu irmão Ah seu irmão É meu irmão É meu irmão Então bem-vindo Renato Ele também monta? Ele 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 Trabalha com Aeromodelo Ele mexe com Aeromodelo Ou mexia Mexe Enfim Vamos pro Modelismo Também Tá valendo Já tentei Já tentei Ô Pedrão Vou fazer Algumas perguntas Que eu fiz ontem Que eu acho importante São novas perguntas E eu acho legal Olha aqui Natan falando aqui Ô professor Eu nem sabia que você gostava de RPG Nem avisa o aluno Para nós jogar junto Tá louco querido Fiz até uma Uma eletiva Nesse semestre passado Sobre RPG Então Teve até uma palestra Do professor Lute Sobre jogos Tá guardada lá Preciso Repassar Para essa turma E o João Pedro João Pedro Voltou Boa noite professor Boa noite Boa noite Tô de bola Ô Pedro O que você acha Que está Que nós podemos fazer Ou de uma forma Ambragente Ou mesmo de uma forma Específica Para lojistas Ou empresas Ligadas ao Ao ramo Do modelismo E também Da pintura de figuras O que você acha Que deve ser feito Para que o hobby Cresça ainda mais? O que a gente pode fazer Para o hobby Crescer ainda mais? Além da A propaganda Os opens Ter os encontros abertos Fazer contato Com as pessoas Em encontros abertos Em encontros Diversificados Muita gente Tipo uma feira De ferromodelismo Uma feira De autos De carros De artesanato Feiras De grande movimentação Se a gente puder Estar junto Seja Para o plástico Modelismo Seja Para a pintura De figuras Eu acho que Engaria Traz muita Força Para o nosso hobby E você não acha Que as empresas Precisam Não estou falando Só para mim Estou falando O que eu imagino Quando eu entrei No hobby Tem muitas empresas Que eu só vim conhecer Muito tempo depois Quando eu comecei Fazer entrevistas E aí Olha só Tem essa empresa Tem mais essa empresa Tem essa empresa Que faz tinta Eu não sabia Tem essa empresa Que faz material Por exemplo Para LVL mesmo Eu falei para ele Leandro Se você não aparecer Não estou falando Só o meu Quer ser meu Beleza Claro que Para mim É o melhor Mas assim Você precisa aparecer Entendeu Porque não tem Só ferromodelismo Tem um monte de outros Mesmo que Mesmo que o cara Não venda Num primeiro momento Mas eu acho Que as empresas Precisam aparecer mais Elas precisam Patrocinar mais canais Ou coisas Que sejam mais Porque Ou parceria Alguma coisa Sabe Pedro Para aparecer Porque quando eu entrei Quando eu comecei A pintar miniatura Cara Demorou anos Cara Anos mesmo Tipo 4, 5, 6 anos Para eu ver uma empresa Que está há 15 anos No mercado Por que? Porque não estava aparecendo Nos lugares Entendeu? Não estava aparecendo Nos lugares É a propaganda Propaganda É aparecer Propaganda É se juntar Com vários segmentos E tentar sair Do nicho Que ele acaba Se fechando Então acho que Para a gente crescer Em algum momento Tem que sair Para outros nichos Para conquistar Essas pessoas E escola É um ambiente legal Para a gente aprender Exato Para a gente Se espalhar Escolas Clubes Clubes em si Clube Seja o clube De RPG O clube Como o GPC Que é o anti-plastimodilismo O clube de autos O clube De jogos em si É propaganda Sair para o mundo É Como é que é? Pôr a cara no sol Então É o aparecer É o se mostrar Acho que isso É o que mais A gente consegue Para dar visibilidade Para o nosso hobby Bem E o miscigenar Os nichos O plastimodilismo Se juntar Com o ferromodilismo Se juntar Com Figuras Se juntar Com o RPG Lógico Cada nicho Ele é específico A gente tem A turma Do não se misture A turma Do Cada um Fica no seu Mas em algum momento A gente tem que se misturar Para poder ampliar Os ambientes Aí eu acho Que a gente cresce Cresce Não só como Modelista Não só como Robista Mas também como pessoa E cresce o volume Né cara Começa Olha quanta gente Se encontrou em tal lugar Né Isso chama muita atenção Até da mídia Teve uma Não A gente do GPC Teve uma vez Que a gente fez um Eu O X Tabuquina O Leonardo Fabrício Nós fomos No encontro De ferromobilismo Em Campinas Isso foi em 2019 Se alguém no GPC tiver Me recorde Foi em 2019 Tinha muita gente Tinha muita gente A gente estava Com duas mesinhas lá E a galerinha montando A gente estava lá montando O pessoal chegava Olhava Nossa que legal Como é que faz Como pinta Onde compra Então Dá uma visibilidade A gente consegue Atingir um número Maior de pessoas Como o Fabrício Falou ontem Que a gente Foi convidado Pelo Como é que chamou O Country Club De Valinhos Participar do evento Deles É uma maneira De expandir Uma maneira De se fazer conhecer Concordo O Vilar Até deu mais Ideias Ter representatividade E trabalhar Para a isenção De taxas E impostos Para tornar o hobby Mais acessível A todos Cara Isso é difícil No Brasil Ninguém quer perder A tetinha Mas concordo Com você Se isso acontecesse Ia ajudar bastante Pelo menos diminuir Se fosse um imposto Mais justo Não é Pedro Com certeza Com certeza Se a gente tivesse Uma coisa mais justa Se fosse mais barato A questão Dos impostos Mais baixos A questão dos impostos As taxas Sobre Kits Sobre O hobby em geral Os hobbies Que a galera pratica Acho que Seria muito mais fácil Para ampliar isso A questão da cultura Cultura no Brasil É complicado O nosso hobby é cultura Cultura no Brasil É punk Punk de verdade Ficou mais punk Ficou mais punk ainda Vamos ver Vamos ver E isso Para mudar isso A primeira coisa Que você tem que fazer Na minha opinião Que o Vilar falou É saber votar certinho Com certeza Porque se você Colocar deputados lá Que não estão nem aí Com cultura nenhuma Não adianta Pressionar o cara Porque o cara Não vai votar Porque ele está com o rabão Preso Com tudo que está lado E cria leis E cria regras Uma mais absurda Que a outra Cria uma mais absurda Que a outra Que só Piora a situação Para a gente E para a população em geral É Aqui o João Pedro Falou que você poderia Apresentar Na escola Deve ser o modelismo Modelismo RPG Bora lá Vamos meter as caras Pera aí Show de bola Alguma história bacana aí Ou inusitada aí Para contar para nós aí Pedrão Alguma coisa bem doida História bem doida Acho que eu vou ficar igual O Fabrício ontem Vou precisar lembrar de uma Uma inusitada aí Uma coisa Caramba Eu não acredito que aconteceu Tá bom Então você Segura essa aí Já eu lembro De alguma coisa O que que O que que Deixa o professor Pedro Mais Alegre Com o hobby E o que que te deixa Mais Mais Pé da vida Pau da vida Pau da vida O que me deixa Mais alegre É ver a galera Que começa Desenvolver E deslanchar Sabe Começa Você vê A galera Tem uma meninada Que começou Um tempo atrás Começava Montava De quantidade Não Pera aí Não monta de quantidade Faz assim Faz assado A gente Tanto eu Quanto outros Da turma Turma do Tom Turma do 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 GPC Não faz assim Mascara Lixa Arruma Pinta devagar Presta atenção Pesquisa Confere Aí você vê O cara com Um, dois, três Kits depois Duas, três Figuras depois O cara dá aquele Salto de De qualidade Aí isso Enche o coração Deixa a gente Muito feliz Mostra que A galerinha Tá Tá interessada Tá aprendendo Escutou aquela Dica que você deu Eu como professor O que? Qual dica Que eu dei? Não, gente Dica que a gente dá Pinta Tipo fazer Non metal Metal Eu sou péssimo Pra isso Eu uso Metallica Pra não usar Non metal Metal Mas assim Explicar Como se faz Um Mascaramento Fazer uma Uma funelaria De um kit Você dá Aquela orientada Esquema de pintura Esquema de verniz Você vê o cara Fazendo do jeito Que Que é certinho Daquele jeito Que você explica Deixa a gente feliz Eu como professor Acaba Aquela Coisa Você ensina Você ensina A hora que A hora que O cara faz Direito Aprendeu E agora O que me deixa triste O que me deixa triste De verdade O modelismo Puto É a galera Que quer ganhar Em cima A galera Que quer ganhar Em cima Estava até discutindo Conversando com Com os amigos No face No whatsapp Aquela galera Que quer vender kit Vender kit Que o cara tenha 10 anos guardado Vendendo o preço Que está hoje Aí o cara embute O preço Que ele Que ele quer vender Que ele pesquisa Na internet Pega o kit zero Enfia 60% De imposto O frete Que ele gastaria Se viesse da Alemanha Para cá Da China Para cá Os 15 reais Do correio E ainda você paga O frete Quando você compra Do cara Então Isso eu fico Muito chateado Ficou caro? Está caro O dólar está caro? Está caro Tem gente aí Que parece Que não tem Muito escrupulo Em cima Do modelismo Acaba Kit Sucata Kit velho O cara vendendo A preço de kit zero O cara vendendo Um revelzinho Um academy 172 Monomotor Da segunda guerra A preço de Kit 148 De Moderno Jato moderno Isso me deixa Louco da vida Capitalismo Capitalismo Está caro? Está Mas Tem que ter noção Pedro E não é só no plastic No board game Está sim No RPG Está sim Cara Eu participei Um grupo De mercado De pulga De RPG De board game Eu vejo os preços E falo assim Ah, o que é isso? Não pode ser Aí eu passo no shopping O cara está vendendo O kit usado No preço do shopping Não dá Esses dias Pedro Esses dias não Foi ontem Eu estava olhando Aí eu parei No preço de um livro Falei Nossa Deixa eu ver isso aqui Aí estava lá Acho que era 500 palmas Uma coisa assim Dos três livros básicos Do Do D&D Mais O Mais o Shield lá O escudo Mas é usado Cara O cara Estava pedindo Um pouco mais Até do que Se eu comprasse zero Ah, não vende Não vende Vai ficar com o cara Com o bicho encalhado Para o resto da vida Pois é Mas quem começou Com essa graça Aqui no Brasil Que eu acompanhei Foi o board game Antes era assim Os caras colocavam Para vender Colocavam metade do preço 70% do preço Porque eles queriam Facilitar para quê? Para fazer com que o jogo Rodasse Porque ele não estava Jogando mais Então ele queria Que aquele jogo Uma outra pessoa Jogasse para crescer o hobby De um momento para outro De dois mil e Dois mil e quinze Cara Vamos pôr dezesseis Para não ser chato De dois mil e dezesseis Para cá Aí o negócio Descambou Então por exemplo O cara O cara Ele compra o jogo Aí quando ele Ele vê que o jogo Não tem mais para vender Por exemplo Esgotou Esgotou O jogo X Da editora X Aí ele pega o jogo Ele coloca para vender Aí ele coloca Tipo assim Será trezentos Ele coloca lá Quinhentos E está saindo Por isso que os caras Ficam fazendo isso Então Se o cara está fazendo isso Se Não tem gente Que faz isso É porque tem gente Comprando Tem tonto que compra Você entra no mercado livre É uma coisa Você tem que ficar esperto Tanto que você viu Eu vendi o meu compressor Por menos da metade do preço Que está um compressor Aí no mercado Sim O compressor estava usado Na verdade ele é semi novo Mas está usado Então Eu acho que produto usado Tem que ser bem mais barato Você não pode querer empatar Ou ser a mais A não ser que seja algo assim Sei lá Algo que não existe mais Alguma coisa assim Que as pessoas procuram demais Algo valioso Algo assim Único Mas você tem toda a razão Nisso aí Pedro Eu acho uma baita Uma sacanagem Isso aí Acaba a gente Dando passos para trás Em qualquer tipo de hobby A pandemia encareceu Muitas coisas Encareceu A bola está lá Na estratosfera Vai encarecer mesmo Mas tem gente Que quer ganhar Logista é uma coisa Logista a gente entende Que tem todos os impostos Toda a questão De tributação De trazer de fora para cá Então a gente sabe Que acaba saindo caro E a gente entende Esse é ponto pacífico Agora o cara Modelista Ou dito Modelista vendedor O cara tem um kit Guardado lá Tempos Aí ele põe para vender No preço de um novo Embutindo ainda O 60% De imposto Que pode ser Que caia Os 15 reais Que é correio Pode ser Que pague Então ele coloca Taxas supostas Dentro de um preço real Isso Isso é muito chato Isso é Aí tem Ah Aí vai falar assim Ah mas isso é capitalismo Tá Tudo bem Eu vou vender o meu Nesse valor Eu não consigo vender Nesse valor Aí eu coloco Um preço mais abaixo Aí eu sou o tonto Que vende barato Entendeu Aí ah mas tem gente Que compra dele Ah o cara tá vendendo Há 10 anos o kit Ele põe o preço que ele quer Tudo bem Vende Tem muitos kits Que eu vejo Que o cara não vende Fica amarrado Porque Enlouquece no preço Sabe aquele jogo Que saiu pela Galápagos Aqui De RPG De Star Wars Sei O Legends Não O Legends É Wargame O de RPG mesmo Wargame não O RPG É fronteira Isso Isso Eu tenho ele Eu não consegui Comprar o livro do mestre E eu Esperei lá Uma época Que tava super barato Eu comprei Eu já tinha Aquele kit básico Eu lembro que Os dadinhos Foram vendidos A 24 reais Então vamos pôr Vai Vamos pôr 50 reais O cara vender Cara tem gente Pedindo quase 200 pau Dos dadinhos Cara Eu não compro Nem que eu preciso muito Eu prefiro importar E pagar 500 pau Importar Não dou Não dou Não dou Filha da mãe Não dou Eu fico doido também Fico louco da vida Porque Se ele quer rodar O O O O O O RPG Se ele Pra ele não serve mais Pô Vende por um preço legal E agora tem muita gente também Pedro Tem muita gente Trabalhando com o usado E socando o preço do usado Lá em cima Tem muita gente Tem Ele fica E é assim Não Não Pedro É assim Ele liga pra você Eu sei disso Porque eu tenho um grupo Que é de vendas de RPG miniatura Eu acompanho Não sou tonto Eu só fico de olho Aí Acho que Agora é o que eu participo É Vendas de RPG Aquele lá que é bem monitorado O cara Fez graça Eu tiro Acabou Lá é o seguinte É vendas E compras Então o cara Não colocou O que eu quero lá Que é preço Que é Por que tem que colocar O preço e o produto Com foto Se o cara fizer Uma palhaçada É mais fácil Você processar ele Entendeu Então Porque tem cara Que é tudo assim Eu entro em grupo Preço no reservado Que preço no reservado Você quer vender Você já põe seu preço aí Preço no reservado Porque o cara Tá querendo cobrar Mais do que vale Entendeu Ou porque tem Alguns detéis Mas cara Então o que esse cara faz Ele vai atrás Das pessoas Que estão vendendo Livros usados Que estão pedindo Tipo assim O livro vale 180 reais O cara tá querendo 100 reais Aí ele liga Fala Eu compro todos Os seus livros aí Tipo assim Cada livro Sai pro cara Por 70 60 E aí A hora que você vai ver O cara tá pedindo 200 O cara tá pedindo 180 Ele comprou Por Minharia Mas no plástico Modelismo tem isso também O plástico Modelismo tem isso Você tem O modelista Que vem O modelista Que tem Que vem Já Travou Aí Daí 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 5, 10 dias O cara tá vendo O mesmo Por 5 100% Pois é Ó O Alexandre Colou por aqui Deu uma travadinha Assim Ele falou Você Entra na ludopédia E só se acha Jogo usado Mais caro Que os novos Exatamente É o que eu tô falando E eu acompanho Tudo isso Cara As pessoas Estão completamente Sem noção E quem tá comprando Também E o Alexandre Fala assim Fora os gênios Da economia Que compram Um board game Pra deixar parado E vender Depois as caras Isso aí Tem um monte Que faz isso Tem várias lojas Que fazem isso O Rogério Lacerda Também Colou por aqui Boa noite Professor Convidado Pedro O pessoal O João O João Melo Também Padrinho do professor Aí ele falou Só o que a gente Vê nos grupos Kit velho Com preço de novo Eu não compro Eu não compro Eu comprei Esse O meu blindado Aqui Esperei O tempão Pra conseguir Pegar ele Eu não sei Quanto que tá hoje Mas acho que foi 230 Uma coisa assim Já achei caro Vamos lá Não A equipe Faz tempo Que eu não compro Pra não falar Pra não falar bobeira Eu até tava conversando Isso no GPC Outro dia O último que eu O último que eu comprei Comprei com o Balista Que ele comprou De um Não entendi Como é que foi Mas ele comprou Em caixa Sempre estava super barato Comprei dois Mas uma galera Também comprou Vários Vários da turma Comprou Então saiu barato Mas sim Kit Sozinho Militário Já tem Pra ano Que eu não compro Pois é Pois é cara Eu não entendo isso Isso aí acaba Fazendo a gente Andar pra trás Ô Pedrão Como que você vê Esses hobbies aí Que você gosta tanto aí Ele sendo Introduzido Na educação Principalmente O RPG O board game Como que você vê Tudo isso Como eu vejo Tudo isso Cara Eu vejo De uma forma Da criançada Poder Andar os horizontes Dele Porque isso Encaixa Tudo dentro Do Do que a gente chama Do Projeto de vida A gente encaixa Isso tudo dentro De vida E os RPG Seja board game Seja O próprio Plástico de modernismo Pintura de figuras Aquela questão Da criançada Poder ter Novos ambientes Novos ares Novos Novos conhecimentos Na vida Você pega uma criança Você sabe muito bem disso Uma criança aí De De periferia Que tem Pouquíssimo contato Com Com a cultura E você traz Uma coisa dessa Para Para a escola O jogo de board game Eles tem uma Uma visão Completamente diferente De mundo Uma ideia De Teridade De 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 contato De socialização De companheirismo Que Se fosse uma aula normal Se fosse aquela aula Lousa Giz Lousa Giz e Gu Cuspe Não Nem perto Isso Concordo É isso aí E tem alunos Que nunca teriam A chance Né cara Tem muitos alunos Que se eles não Vão ver Com a gente Nunca terão a chance Depois de ver de novo Né Morrer sem E o seu projeto Como é que tá No semestre passado Que eu fiz Meu projeto agora Eu dei uma paradinha Nele Né Esse semestre Esse segundo semestre Deu uma paradinha Nele Vou retomar ele No ano que vem Quando a minha escola Virar integral Que eu continuarei por lá E eu vou Retomar ele Junto com os outros Professores Que esse semestre Estão trabalhando Com jogos de tabuleiro Tem uma professora De sociologia Que ela tá trabalhando Com jogos de tabuleiro Com a turminha do fundamental E pro ano que vem A gente vai trabalhar junto E ampliar esse Programa Esse projeto nosso Aí Criando um clube De De board game E RPG Isso aí E se desse pra levar A pintura de miniatura A figura A pintura de O próprio modelismo Isso eu vou tentar Encaixar de algum jeito Cara Isso eu vou tentar Encaixar de algum jeito A pintura de miniatura O plástico de modelismo Porque Tá tudo ligado Muito ligado O nosso hobby Ligado com o RPG Com o board game Fazer essa criançada Pode falar Pode falar Pedro Fazer essa criançada Eu tenho um amigo aqui Fazer essa criançada Que eu não conheço E ele Ele tá fazendo uns cenários Com as crianças Sabe Ele já tá fazendo Flocos Pra eles jogarem Ele fez um cemitério E tava fazendo também Uma Uma torre de Uma torre de vigília Orc Tava fazendo com os alunos Olha que legal Que bacana Olha que legal A molecada adora Sim Ele mandou uns vídeos pra mim Só que eu burro Deletei Não podia mostrar A molecada A molecada se divertindo Eu tô pra entrevistar ele É que ele trabalha também Se eu não me engano Ele é enfermeiro também Então os horários O horário dele é meio complicado Trabalha pra caramba E ele gosta de board game Gosta de RPG É Mas uma hora Uma hora vai encaixar aqui Pô legal Pedro O RPG Você começou quando? No RPG No RPG O RPG Eu comecei na faculdade Eu conheci o RPG Lá por volta de 2000 2001 Né Tinha uma turma lá Na Unesp Em Assis Que jogava RPG Jogava o AD&D Jogava o D&D Segunda edição Jogava o Bison Vampiro Aí a gente Enquadrou Eu encaixei com essa turma E a gente jogava Varava noites Né Começava Tipo Três horas da tarde Quando via Dava oito horas da manhã Eu acho que tá na hora de ir embora Né Nossa Cara Que legal Fazia cada aventura Uma mais louca que a outra Não E é que É que ele tá o negócio Né cara Se você se deixar A sua mente Levar a imaginação O jogo vai ficando Muito louco Né cara E você quer ver O que vai acontecer depois O que vai acontecer depois Pô Muito legal Cara Muito legal E o board game Começou quando? Oi O board game Sim O board game clássico Né Os jogos clássicos Banco do Bibliário Combate O jogo da vida A vida inteira Tive Né A vida inteira Com meus primos Irmãos Amigos Sempre jogou Agora os board games Né O moderno Desde Cara Veio agora com a pandemia Na verdade Já conheci alguma coisa Lido Nunca tinha jogado Né Mas veio com a pandemia Aí comecei a me interar mais Participar De grupos Jogar aqui em casa Com minha esposa e meus filhos E adentrando aí O Projeto E trabalhando com os alunos Legal Pedro Você falou Tem um amigo meu O que você ia falar do seu amigo? Então Tem um amigo Na época da faculdade Né A gente Morava na mesma república Jogo de RPG Né Ele criou um mundo De RPG A gente adorava jogar aquele joguinho Era um joguinho De personagens Ele misturava Grécia Com Alguma coisa céltica Porque Você começava como Descendente De De deuses gregos E terminava como dragões Era uma coisa assim No meio do jogo Você transmutava em dragões Era muito bom jogar aquele joguinho Pô Show de bola Agora você falou Que você joga com seus filhos Os dois jogam? Joga naquela coisa Né A gente fazer a Oi? Pravou Pravou? Não Manda ver A gente joga aqui em casa Naquele No nível deles Né O nível mais Assim A gente vai jogando Faz toda A encenação O teatro O jogo de cartas Né E vai assim Às vezes o jogo Começa com regras E termina com a regra deles Né Então Não Não É normal E o RPG Você já jogou com ele? Já Com o Miguel A gente já montou mapa Já Já criou Histórias De Do Como é que é o nome Do Realms Então Eu tenho vários mapas Do Pra jogar de vez em quando Em cima dos mapas Eles adoram Brincar Pô Que legal Pedro Isso aí Show de bola Vamos entrar aqui então Nas suas dicas Agora Vamos voltar aqui Pro Pro Modelismo Que dica Que você daria Que você acha Que é imprescindível Se ele não começar assim Não vai longe Para o iniciante No hobby Travou Essa pergunta é tão poderosa Que travou você Pedro Aguenta a mão pessoal Que já volta Que a nossa internet No Brasil Assim ó Que nem rádio Ondas de rádio Enquanto o Pedro Não volta Pessoal Eu vou aqui Falando com vocês Rapidinho Não se esqueçam Aqui ó Do lado do professor Tem um code code Para vocês ajudarem O museu Zeppeline Tá bom? Então Entra no seu Aplicativo de banco Coloca lá No pix Coloca para leitura De code code Aponta para cá E faça sua contribuição Pedrão Sua Que dica Que você acha Imprescindível Para o iniciante No hobby Dica para o iniciante Paciência Paciência Para montar No tempo E estudo Paciência E estudo Isso aí Paciência Para ter o tempo De montagem Tá picando Pra mim Tá normal Como é que tá aí? Não tô Tem hora que pica Tem hora que trava Mas tá indo Bom Paciência E estudo Paciência Para se montar No tempo A aprendizagem No tempo Não adianta Pular etapa Não adianta Querer Aprender A fazer Black bass Pós shading Sem saber Fazer uma funelaria Direito Sem saber Aplicar um primer Direito E estudo Estudar Se vai fazer Uma montagem De algo histórico Estudar Aquela peça Estudar Aquele personagem Pra não fazer Nada que seja Completamente fora Do meu irmão Você pegar Um Caça Da segunda guerra Mundial E pintar Como se fosse Um avião Moderno Um avião De madeira Pintar Como se fosse Um avião De alumínio Paciência E estudo Essas são as minhas dicas Show de bola Concordo com você Vamos fazer aqui Um bate rápido Como é que a gente Acaba discutindo mesmo Mas vamos lá Eu vou falar O nome de um produto Um produto Você vai falar A marca que você mais gosta De usar Mas não é a que você mais usa É a que você mais gosta De usar Às vezes eu pergunto aqui Aí o cara fala assim Olha Eu sou daquele Não quero saber Qual que você mais usa Qual que você mais gosta Qual que você indicaria Se você tem bala na agulha É essa daqui Porque pra galera Ter uma ideia De quais são Seus gostos reais Claro Se for acrilex Lógico Que aí é acrilex Acabou É só um exemplo Sim, sim Vamos lá Então vamos lá Das figuras históricas Quais são as que você mais gosta Qual é a marca Marca de figura histórica Eu gosto Da Andrea Da... Cara, como é que é o nome Daquela marca? Da... Da Andrea E tem a... Depois você lembra Não, eu não lembro É Mini Art Onde é Mini Art? Eu não lembro Eu não lembro Eu tenho várias dela montadas E não lembro Kit Kit Academy Academy Olha só Nossa, eu vou levar pedrada Por quê? É o que você mais gosta Ninguém tem nada Eu mais gosto É que todo mundo fala Tamiya, Tamiya, Tamiya Eu não tenho experiência boa Com Tamiya Por incrível que pareça Não E outra? Eu peguei Reboxes de Tamiya Então Então é isso mesmo Eu não tenho experiências boas Com Tamiya Mas com Academy Eu tenho já vários kits muito bons Mesmo sendo kits mais antigos Kits mais simples Mas eu gosto bastante da Academy E quando o que você falou aí Quando é É um kit muito velho Que eles estão refazendo O problema é o molde Que vai perdendo a forma Não é isso? Que aí eles fazem um rebox Para a Tamiya Então é o molde Daquela empresa Embalado pela Tamiya Não tive experiências boas Entendi Mas tem alguém São fantásticos Sobre as figuras Agora tem Começou Aparecer bastante Impressão 3D De ótima qualidade Sim Você está acompanhando isso? Sim Eu gosto bastante Da impressão dele São figuras Boas Leves De fácil Manuseio E uma qualidade De impressão Muito boa Tem uma resolução Muito boa Acho que O que eu mais tenho aqui São da Factor Claro que eu vou te indicar Comitivo dos Dragões Ah sim Comprei ainda Tem algumas Já tem Na minha wishlist No meu cestinho De compras Mas ainda não peguei Pô Legal Tinta Normal Qual que você mais gosta De usar aí? Pode ser Para o modelismo E para a figura Porque pode ser Que seja diferente Tá bom Acrílica Eu gosto Da Acrylex Mesmo Eu me dou bem Com a Acrylex E Polyester É as do Tom Acrylex Para o pincel E para o aerógrafo E as do Tom Com color Com color Isso aí Tinta metálica Tinta metálica Pode ter duas marcas? Pode? Ué Por que não? Não Drico e Tom As do Drico São em Drico Os e as do Tom Também Drico e o Tom Legal Primer Algumas o Tom Tem Outros Primer Eu gosto Dos Tom Colors Tom Colors O que eu mais Me adaptei Foi a do Tom Colors Verniz Tom Colors Tom Colors Olha só Wash Wash Eu estou usando Da Não é da Comitiva dos Dragões É o da Arsenal Craft Aquela outra loja Arsenal Craft E é bom É bom Eu gostei Eu gostei bastante Mas eu acho Eu uso muito Eu faço Eu pego Tinta óleo E E faço O meu próprio Wash Com diluente E tudo mais Mas o da Arsenal Craft É legalzinho Legal O Arturo Vidal Apareceu por aqui E também é Bárbara Santos Estou avisando Você que temos Mais esses dois Bárbara é minha esposa Bem-vindo Ah Bem-vindo então Bárbara Bem-vindo Show de bola Isso aí Aqui é Aqui é o canal Da família Vamos lá Aqui Pincel Pedrão Que pincel Que você usa Para pintar Suas figuras Keramique Keramique Pelo de Marta Pelo de Marta É sintético Gostei dos dois Os dois Eu consegui Me adaptar bem Com os dois Estou precisando Trocar Estou precisando Comprar mais pincéis Estão meio Zoados já E a paleta Você faz A paleta úmida Você faz Faça Eu tenho uma paleta Peguei aquelas Peguei o bandejinho Do Do diamante Do diamante negro Não Do Aquela que o Gui Me ensinou a fazer Do ferreiro rochê Lá De ferreiro rochê A bandejinha de ferreiro rochê O conteúdo ficou Com a Minha excelentíssima esposa Muito bem E a bandejinha eu preparo E a bandejinha eu preparo lá Com uma Perfecizinha Uma esponjinha De De limpeza Que eu me desce bem E o papel É o Guida Premium Eu consegui achar um aqui No supermercado Vizinho aqui em Sumaré Fui um dia Despretenciosamente Bati o olho na prateleira Ah é esse mesmo Já comprei três É isso aí cara Só para não perder Muito bom E isso é uma dica Muito importante Que é Para quem está começando Aprender a mexer Com a wet pellet É muito importante Vai ter um ou outro Que não vai se adaptar Vai pintar de outra forma Mas a maioria Cara eu Deu um Assim Quando eu pintei Muito tempo Sem fazer o wet pellet Depois fui fazer E mesmo fazendo Uma wet pellet Bem Assim Porque no começo A gente faz um monte Um monte de burrada Eu fazia com Esponja de lavar louça Então ela é muito alta E a água desce Wet pellet Uma coisa Travou Pedro Espera aí Fala de novo Vamos voltar Vamos esperar você voltar A conexão Espera aí Olha aí Cris Tata Vito Olha aí A Cris Voltando aqui Para o canal Bem-vinda Minha querida Saudade Você já Boa noite Professor E Pedro Boa entrevista Para todos Abraços Que show de bola Isso aí Tem entrevista Quando aqui também Galera Depois que terminar Vocês assistam Vocês assistam Que é legal Também Pedrão Vou esperar você voltar Que para mim Aqui está Travadaço Aí Voltou Voltou? Voltou A nossa internet Que nem rádio Nós paramos Você ia falar Assim Wet pellet Você ia falar Alguma coisa Sobre Eu comecei a trabalhar Eu comecei a trabalhar Com wet pellet Quando eu comecei A minha pintura De figuras Eu trabalhava Com tinta acrílica Só com a base Só fazer a base Das pinturas E trabalhava Tinta óleo As minhas pinturas A maioria Foi a base De tinta óleo Para fazer Sombreamento E luzes Trabalhar Com acrílicas Unicamente Uma coisa Que eu comecei Agora na pandemia Eu tinha Tinha uma resistência Tremenda A mexer Com apenas acrílico Então foi Cara Foram quase Dez anos Foram um pouco Mais de dez Foram uns doze anos De resistência A fazer só com acrílicas Trabalhava Com acrílica A base E tinta óleo Tudo era tinta óleo Tinta óleo Tinta óleo Aí na pandemia Eu falei assim Não dá Vamos aprender outra coisa Aí eu fui na acrílica Acrílica Ia no bodezinho Eu pegava Os papelotes De remédio Da minha esposa Das crianças Arrumava lá Misturava a tinta Ia lá com o bodezinho E pintava As figuras Todo mundo falando Da wet palette Wet palette Fiz uma vez Não deu certo Fiz a segunda Não deu certo Não tem como Tô fazendo alguma coisa Errada Fui assistir vídeos Do 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 André Geraldi Se foi assistir vídeo Do 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 Átila Vídeo seu Vídeo da galera Toda aí De pintura De miniatura Falei assim Não Vamos fazer direito Essa wet palette Me desce Um pouquinho a tinta Vai fazendo lá Secou Me desce de novo Ovo fecha Aí consegui acertar a mão Agora eu uso lá Minha Minha White palette Caseira E tá saindo Algumas coisas bacanas Viu Tá saindo Alguma coisa bacana Eu comecei Cara Com um negocinho De vidro Que eu comprei Assim que era Hermético Com uma espuma Super alta Que eu colocava Aí se enchia De água Até E aí Não é bom Aí eu fui aprendendo Aí fiz uma muito fina Mas aí já foi Um grande ganho Assim De qualidade Na wet palette Feita em casa Aí eu No primeiro wet palette Eu peguei esses Potezinho De tapewear De tapewear Pequenininho Peguei uma esponja De De louça De banho Só a espuma Punha lá Enchia d'água Punha Qualquer papel vegetal Qualquer papel manteiga E não dava certo Não dava certo Aí veio a dica Do papel manteiga Da vida Vamos pegar aquele lá Peguei aquele lá Wet palette baixinha Só um paninho Pouca água Aí Foi só alegria Acertou Aí acertou Aí acertou Aí Os cinco Seis últimos Modelos De figuras Só em cima Da wet palette Legal E aerógrafo 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 Eu mesmo Uso Xing Ling Da Xing Não Pra trabalhar Mesmo Só Dos amigos Que testei Prestaram assim Pra fazer teste Ou Como tava Num dia De De kit padoca Tava na casa De alguém Usa lá A cabine de pintura Pegava emprestado Aerógrafo Aí usavam Um Hearthstonebacker Como é que é o nome dele Fugiu o nome Do Do aerógrafo Usava desses Mais Mais Profissionais Mais chiques Assim Mas os meus São todos esses Comprados no AliExpress Me dou bem com eles E gosto também Do Do brasileiro O Estelar Estelar Eu tenho dois Estelar Me dou bem com eles Também Gosto bastante São Daqueles BC61 E os outros Que eu tenho Eu tenho mais uns Quatro Cinco Todos eles Do AliExpress e que eu me dou bem com eles faço todo aquele trabalho de melhorar tentar melhorar a agulha não sai um traço super fino mas consigo administrar bem na questão da pintura tenho uma dificuldade de trabalhar com acrílica no aerógrafo difícil conseguir uma diluição certa às vezes preciso fazer duas, três vezes para conseguir acertar mas com poliéster vai tranquilo principalmente as do Tom direto do potinho, no aerógrafo e bala funciona bem show de bola eu comprei um recentemente vocês sabem né da AliExpress, mas não gostei muito não ele é assim ele é bonito e tal mas você vê que tem partes dele que é feita de baixíssima qualidade a parte de trás é plástico os meus são todos de metais eu não caí nessa não tive o azar de ter essa de parte plástica e assim já entupiu já perdi aerógrafo por causa de entupimento entortar a agulha já derrubei o aerógrafo o aerógrafo chegou em casa peguei o aerógrafo na mão tirei da caixinha a hora que eu fui colocar o plástico do lado era algo puff de ponta no chão nossa a agulha fazia um gancho aí você vai lá desentorta e tal mas não fica igual não fica mas aí compra agulha e troca agulha e pra preservar um pouco também eu vou na dica do vou na dica do Conde né que ele limpa com com jet e eu consigo acho que que dá bastante resultado limpa limpa legal aí o aerógrafo tira bastante a sujeira com o jet é perigoso morrer junto também né com o cheiro né eu eu acabo usando a máscara né eu acabo ficando usando máscara então não pega tanto mas assim o cheiro quando é muita pintura eu fico de máscara aí quando eu tô muito de saco cheio ah vai isso aqui mesmo esfumaça tudo lá com o poliéster com o jet com aí depois abre tudo a janela liga o ventilador sai pra fora espirra lava o nariz tá errado eu sei que tá errado tá eu sei que tá errado galera não me puxa a orelha porque eu sei que tá errado manda bala isso aí ó Cris chegou por aqui a hora que você tava travado mandou boa noite pra nós e também ele ele Diane também ela falou o seguinte só acho que o Pedro deveria sortear uma miniatura ah vamos ver vamos ver vamos ver ó isso aí ô Pedro antes de a gente entrar aqui nas suas artes pra galera ver as suas artes segura aí pessoal sim por que por que ser um padrinho do professor lúdico por que ser um padrinho do professor lúdico é essa sempre faço ah isso eu já 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 sim isso eu já falei pra você algumas vezes em outras lives que a gente conversou em grupo né acho que acho que se você fizer um levantamento eu devo ser o cara que mais participou de live com você é nóis é nóis eu devo ter umas 4 5 lives com um dia mas enfim é o trabalho que você faz com a galera é esse é esse trazer o o nosso hobby é trazer o modelismo é trazer o plástico modelismo é trazer o o board game pra galera né porque você tem desde o do cara que vive disso né modelista que que o hobby ao parente ao aluno ao amigo que vem pra prestigiar e fica conhecendo né então isso faz com que o nosso hobby amplie né chegue a mais gente esse trabalho que você faz com a com as entrevistas com as dicas com o pintando set né isso é fantástico e é por isso que eu já há um bom tempo né já sou seu padrinho é isso aí tá vendo galera faça como o Pedro Neto vire um padrinho agora vai lá no apoia-se e passa com a travessão do hobby e já entra no nosso grupo daqui a pouco te coloco lá no nosso grupo especial no whatsapp ou então clica aqui no youtube e seja um mais um participante do clube de membros que a gente tem aqui lá também tá bom escolhe aí a partir do segundo nível tanto aqui como lá você vai ganhar todos esses descontos que o mamãozão esqueceu de falar lá no começo olha aí 10% de desconto na comitiva dos dragões 10% de desconto na lima hobbs 5% de desconto na art sim que o pedrão tá rachando o bico 10% de desconto na sabitimodelismo 10% de desconto na greenstuff 8 20% de desconto na zenart 10% de desconto na acessórios bg e 15% de desconto na decalque brasil e você padrinho e madrinha que acompanha o professor aqui não esqueça desses descontos já teve madrinha e padrinho que comprou esqueceu depois que comprou um mês depois puta professor comprei por um mês que sim que tinha então por isso que toda live o professor Lutz vai tentar falar sempre aqui pra lembrar vocês né desses descontos e também pra fazer aqui a parte aqui também da venda aqui do canal para vocês novos aí possíveis padrinhos e madrinhas tá bom vamos entrar aqui nas artes do homem então cadê aqui já deixei até aberto você mandou uma foto de um avião eu vou pôr aqui só pra galera ver o que você queria ilustrar vamos ver aqui pedrão pedrão Pedro estamos escutando o Bosco repete esse aqui acho que você queria ilustrar algum kit seu que você mandou essa foto pra mim isso essa foto aí é de um fuckwolf 190 que ele foi capturado no fim da guerra o branco o branco 11 ele foi capturado no fim da guerra e foi o modelo que eu montei então essa aí acabou indo de ilustração deixa eu ver se eu acho ele aqui cara deixa eu ver ele puta vida eu tô meio ruim de kit hein caramba bom a gente vai passando aqui aí você fala ó esse daí tá lá na porta beleza tá vamos lá opa manda ver ó como é que tá à vontade ah essa aí é uma das das GKs né das garage kit que eu montava logo lá no começo do de quando eu estava pintando quando eu comecei a pintar figuras né acabei comprando algumas figuras chinesas né da E2046 né e por treinamento e montagem nem tem nem mais tem essa figura e o que eu gosto muito nela é os olhos quando eu pintei né esses olhos de anime gostei muito de trabalhar nela essa acho que eu remontei umas duas vezes repintei umas duas vezes o Pedro é sua esposa né foi ela falou assim aproveita aproveita a live pra divulgar a feira de plástico que eu vou fazer aqui em casa preciso de espaço olha lá pessoal depois dele disse que vai ter uma feira vamos lá vixi Maria agora lascou lascou essa aí também era uma outra GK que eu pintei toda em acrílico e metálicas isso lá no começo isso foi em 2008 logo que eu mudei pra Campinas pintava ela antes de ter os meus filhos a gente morava num kitnetzinho lá no centro de Campinas pintei essa aí essa eu gostei muito do trabalho dela por causa dos metálicos e do da aparência de úmido dela que a Bárbara na época também estava trabalhando com artesanato então ela tinha os produtos de artesanato dela e eu acabei mesclando um pouco desses produtos na hora de montar de pintar as figuras então esse aspecto de molhado o trabalho dos metálicos com mascaramento e tudo mais acabou ficando com essa figura legal agora saiu um um P39 daí foi uma foto que eu estava tentando mostrar pra galera do do GPC a questão do black basin a técnica de black basin onde você faz uma pintura negra no primer passa o primer nele todo preto e depois vem uma espécie de de minhoquinha de placa em placa fazendo um contornozinho de placa em placa com uma cor mais clara no caso eu usei o amarelo e depois a pintura com a cor com a cor base o verde oliva e ele dá esse aspecto de desgaste não sei se na foto tá dando pra ver tá sim mas dá esse aspecto de desgaste aí de sol como se tivesse tivesse desgastado pelo sol como você deixa o carro na rua estaciona o carro na rua o sol ele vai queimando a pintura essa é a ideia do desgaste da técnica de black basin daí foi uma tentativa de de scratch do do interior do P38 que eu tava montando a parte do nariz onde ficava um navegador um bombardeiro eu montei um P38 drop snoot que era um caça-bombardeiro que ia à frente dos bombardeiros pra fazer a guia deles e esse o bombardeiro da frente ele fazia a mira na hora que soltava a bomba os de trás soltavam as bombas junto tá uma tentativa de um scratch aí dentro e isso é uma história engraçada esse daí foi o segundo bico que eu que eu acabei montando desse kit porque o primeiro eu consegui destruir pintando ele inteiro de uma cor só por fora e onde tá mascarado se você observar aí tem um mascaramento de janela daí eu pintei por cima e não consegui melhorar depois aí eu acabei tendo que arrumar um outro um outro bico pra esse nariz e poder montar entendi um grande amigo do Rio Grande do Sul mandou pra mim aí eu consegui refazer e deixar ele pronto esse aberto fechado eu tentei fotografar aí o banquinho feito em scratch usei cartão de banco cartão telefônico recortei cartão telefônico tentei fazer com velhinha com fita tania a pintura fazer um scratch do nariz isso quase não dá pra ver porque depois ele vem a frente do nariz transparente então com a difusão com a distorção do bico quase não dá pra ver isso dentro do avião mas foi um trabalho divertido de fazer aí a a galeria tá desatualizada essa foto tá desatualizada né de figura é o terror de quem vai limpar né rapaz nem me fala isso aconteceu uma coisa dessa uma vez atrás não não preciso nem contar isso é o terror de qualquer modelista dois é cara qualquer modelista quando vem a faxineira nossa senhora pode deixar pode deixar não deixa que eu faço a galeria de figuras tá desatualizada tem acho que tem mais umas 5, 6 figuras a mais hoje e dos aviões tá mais ou menos isso mesmo tem dois ou três que eu tô pra terminar mas agora não consigo um espaço bem bem arejado pra usar as tintas do Tom ou as do Drico fazer lá na minha na minha oficina lá no fundo no quarto lá a Bárbara me expulsa de casa eita vamos lá pro próximo esse aí é um um legionário romano foi acho que foi o último que eu usei tinta óleo pra pra fazer a pintura foi o último que eu fiz o rosto os sombreamentos do rosto com tinta óleo ele é todo com metálicas model collar prateado é tudo metálica model collar o dourado é ouro da Acrilex ouro velho da Acrilex e o rosto ele tá com luz e sombras do a óleo acho que foi a última medalha que eu tive em concurso também foi esse cara lá no GPPSD eu ganhei uma medalha pra esse cara caraca parabéns essa aí foi a primeira acho que foi a primeira foi a primeira que eu terminei da pandemia foi o primeiro modelo da pandemia uma erlequina um pra acho que é um pra oito é toda toda acrílica também foi a primeira que eu fiz só em acrílico não acrílico mentira o branco é o branco do tom é poliéster foi o melhor branco que eu consegui trabalhar em aerógrafo até hoje foi esse que cobriu assim de uma maneira fácil rápida e duas mãozinhas leves cobriu tudo que bom cara poliéster né poliéster é aquele esquema e o resto é tudo a cara você pode começar também tudo no branco né depois vim fazendo o preto depois o vermelho né eu fiz o que que eu fiz nesse eu fiz acho que foi o branco eu fiz o branco depois eu mascarei não ao contrário eu fiz o preto e o vermelho mascarei tudo e fiz o branco fiz ao contrário alguns kits você fez mais difícil pô é não eu faço ao contrário tenho uma dislexia tremenda pra algumas coisas pra pra algumas pinturas eu faço ao contrário tem até um kit acho que é um não me recordo a Mulher Maravilha que não tem foto dela aqui ela tá aqui do meu lado eu já deixei aqui eu fiz os metálicos primeiro e depois eu fiz a pele o pessoal ficou louco a hora que viu isso eu falei assim pô Pedro você fez o mais difícil você fez o complicado primeiro faz a pele que é o mais fácil depende cara depende tem que a a a a gente tem que perder um tempo maior na pele eu acho que a pele ela é muito importante cara não eu também acho que a pele se você não acerta a pele você estraga a figura toda é se você não consegue fazer uma luz e sombra na pele do rosto babau a figura é pois é pra trabalhar com bustos e figuras maiores assim eu tenho acho que eu consigo fazer um trabalho razoável agora figuras muito pequenas de 54 pra baixo apanho hein apanho acho que a qualidade dos meus pincéis acho que a qualidade dos meus pincéis não me ajuda pode ser pode ser esse aí é um 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 fuzileiro um fuzileiro não um soldado americano nas Ardenhas na batalha da da floresta das Ardenhas esse aí foi feito acrílica no corpo todo e tinta óleo no rosto a velha técnica da tinta óleo tinta óleo aquela tinta óleo você pega o terra-se queimado lambuza a cara inteira faz aquele cheio de tipo mamute você lambuza a cara inteira vem tirando com cotonete com papel aí vem dando as luzes que legal cara legal mesmo um dia eu quero ver você fazendo isso ao vivo rapaz com tinta óleo faz tempo essa aí uma uma guerreira celta é uma personagem de livro agora eu não me recordo qual é uma personagem é da não é Plano Brumas não não é outro não me foge agora a empresa do me foge agora a empresa que que fez o o busto esse busto esse me foge agora não me recordo de verdade eu não me recordo enfim ela é toda em em acrílica toda acrílex né e o dourado o cobre é metálica da é metálica da não é da acrílex é da a outra empresa lá Silver Bright Decor Fix Decor Fix Decor Fix cobre da cobre metálico metálico o cobre da Decor Fix e a técnica do cabelo eu tentei em cima dos vídeos do do Atila né achei de assistir vídeos do Atila pra tentar fazer a técnica do do cabelo ruivo e qual que é a branca também né a técnica do cabelo ruivo né se pinta com um terra-cota ou telha no caso você acha que foi telha telha da acrílex e vem dando luzes né e wash pra reforçar os reforçar as sombras do recesso e luzes com amarelo com laranja pra pra subir a cor a técnica de branco também eu usei bastante né você faz a base toda com cinza e vem puxando cinzas mais claros até o branco total que legal esse weedcat aí é um 48 é um é um cara eu tô ruim de lembrar a marca agora não eu tô péssimo pra lembrar das marcas né todo feito em tom colors do primer ao ao verniz e foi bastante divertido porque eu tive um problema imenso com esse cara o primer que eu usei foi o primer da colorgin não sei por que cargas d'água eu vou usar aquele primer mas ele descolou ele deu desplacamento no na parte da calda embaixo eu precisei refazer essa calda umas 3 ou 4 vezes por causa do desplacamento de tinta então cara esse sujeiro essa gordura punha máscara e pintava a hora que eu tirava a máscara vinha tinta tudo junto falta a base de água a água tá faltando um primer decente brasileiro né uma coisa que o cara acha mais fácil eu já tive problema assim esse foi poliéster você não falou que você usou da decor fix não o da acrilex aquele de lata o primer de lata da acrilex pô não era pra ter feito isso né Pedro caramba então aconteceu isso aí depois eu tirei e usei o primer do tom que aí pegou é mas aí também naquela aí eu usei o primer dele pegou consegui mas foi umas 3 ou 4 vezes aí eu limpei limpei bastante com 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 banzai né com aquele diluente banzai que lá a gente fala que se pudesse colocar gelo e beber perfeito ele é muito cheiroso pra você pra você ia dar uma ia dar uma rinite absurda você ia ficar com ele de cabeça uma semana né mas ele é muito cheiroso o que eu gosto das minhas tintas aqui que você assiste direto é o diluente da scale seven five cara você tá de brincadeira que os caras fizeram com aquilo dá vontade de tomar cara tem cheiro assim de cana de açúcar bem gostoso assim de garapa você tá louco velho precisa até tomar cuidado isso é um negócio que quem tem ó vocês que tem se alguém tem aí que nem o japa tem o at ele usa também precisa tomar cuidado com criança porque ele cheira tão gostoso que a criança pode pôr na boca é perigoso agora ele tá com o bebezinho dele nasceu tá com uma semana né agora ele já tinha tinta no alto agora ele vai ter que colocar tranca nas tintas é mesmo é mesmo principalmente esse daí porque cara pra você ter uma ideia Pedro uma gota que eu coloco aqui na paleta que a paleta úmida com o tempo ela começa a cheirar ruim cara acaba com o cheiro ruim não tem mais cheiro ruim na minha paleta cheira gostoso agora a minha paleta se eu deixo ela muito 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 úmida ela dá fungo ela mofa aí tem que trocar tudo troca o paninho troca o papel troca lava lava com com veja pra tirar qualquer resíduo aí faz de novo já perdi muita já perdi muita paleta por causa de de fungo já então essa isso é uma coisa que é difícil acontecer com o material importado cara difícil comigo nunca aconteceu de mofa nunca eu não sei se é a água que eu uso água de torneira né eu uso água de torneira pode ser isso pode ser isso porque água de torneira você mais que você ferva ainda se você ferver ela bem talvez passar no coador de café fica legalzinho até assim pra você usar mas não pode ficar muito tempo porque vai sobrar micro-organismos lá dentro na paleta úmida eu só uso a bidestilada e eu passo no coador de café antes de de usar sempre faço isso nossa sério porque é o seguinte as primeiras que eu comprei de bidestilada aqui no Brasil vieram top isso em 2015 elas eram legais não 2014 ali no finalzinho 2014 pra 2015 aquelas garrafas verdes né que a gente compra pra colocar no radiador né do carro né sim eu tenho dessa comprei numa autozone aqui em Pauline tenho ela guardada então eu vou usar essa dica vou usar essa água pra poder fazer a paleta úmida agora só que agora você compra essas garrafas verdes tem garrafas que a hora que você coloca em algo assim um vidro você vê coisas lá dentro cara não pode ter nada ela é bidestilada então ela tá sendo bidestilada bom a minha é transparente é água de bateria né então a minha também acho que eu compro aqui verde aí o que eu faço pra evitar essa gosminha ou alguma coisa a mais qualquer detrito eu filtro ele antes de colocar nas minhas bisnagas aqui e tal nos meus lugares antes eu passo no filtro de café e aí beleza ele dá uma uma boa pelo menos tiro esses detritos aí que eu não sei o que que é vamos lá vamos continuar aqui eu eu usava eu usei durante algum durante algum tempo eu usei a a essas essa essa água de bateria né água de destilada pra pra diluir tinta ultimamente é água comum mesmo eu encho eu tenho uma garra eu tenho meu pote pra limpar o pincel tenho uma outra garrafinha com água comum e eu vou dessa água eu vou bicando pra umedecer a paleta mas pra diluir tinta eu uso o vidrex do azul eu uso o vidrex azul dilui fantástico é bom mas ele ele vai dar pode que o vidrex azul não é legal porque tem álcool né é ele vai mas o branco também tem um pouco né é que o eu tenho os dois eu tenho o branco e o azul mas eu uso o azul eu usava o branco aqui com o acrilex ia muito bem viu e você vê não era pra dar fungo você tá usando o vidrex não eu tô usando o vidrex né então estranho é que a nossa água a nossa água é depende depende do lugar onde a gente mora né a qualidade é diferenciada esse aí é daquela primeira foto lá é o modelo que eu usei daquela primeira foto branco 11 da Luftwaffe é isso todo feito em tom colors também do primer overniz todo em tom colors foi bem divertido montar esse kit era do meu pai esse aí é uma relíquia do meu pai que eu peguei pra mim olha só você repintou ou você pegou a caixa que tava lá guardada o kit era um kit dele o kit que tava lá guardado eu peguei e mandei bala nele agora na pagina tá certo não tem só esse tem vários outros aí também esse é um D'Artagnan 54 milímetros esse é o primeiro o primeiro 54 milímetros que eu pintei esse tá todo esse tá todo em acrílico tá meio zoado porque ele já é antiguinho já tem alguns anos mas tá faltando a capa dele aí e a ponta da espada que quebrou que ele frequentou esse aí é um druidazinho que a gente montou no final do travou esperar ele voltar galera como um bom plástico modelista nós temos que ter paciência ó então tem um pouquinho de paciência que o Pedrão já volta galera não vamos esquecer aí não esqueçam teremos aí um um evento legal em São Paulo agora dia 27 de novembro na loja colecionáveis tá certo das 14 às 20 horas encontro de figureiros colecionáveis o professor Lúdico vai tá lá o Pedrão vai tá lá eu já vi que vários amigos meus vão estar lá outros youtubers estarão lá como o meu amigo lá do do Forja Pintada vamos se reunir lá pelo menos pra bater um papo vamos ver o outro tirar umas fotinho né que é legal deixa eu voltar aqui que eu acho que o Pedro voltou voltou Pedro? Pedrão tá travadaço não se esqueçam pessoal não se esqueçam de curtir o vídeo né não pode esquecer curtir o vídeo ajuda pra caramba Pedro quando você voltar você fala aí começa a falar tá bom? ah lá voltou voltei? vamos lá então esse é o o Druida voltou o Druida que a gente fez o Druida que a gente fez num grupo de trabalho pessoal do Figuras e Figureiros eu e Gui e Companhia Limitada cada um fez um igualzinho um diferente do outro lógico mas o mesmo modelo foi um trabalho legal foi tudo em acrílico também foi um trabalho bem legal de fazer muito legal mesmo primeiro 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 o NMM que eu fiz foi com esse cara aí tentei fazer no ombro dele que é um uma chapa de metal tentei fazer um metal esverdeado não sei se a foto ajuda uma foto de lado aí acho que aparece um pouco mais essa foto aí acho que aparece um pouquinho mais que é um não metálico que eu tentei fazer nesse ombro aí legal cara isso aí tem que meter a cara mas é um espaço tão pequeno que quase não aparece esse aí é um Highlander 116 do Bertolini se eu não me engano é o terceiro modelo que eu montei terceira figura que eu montei segunda terceira figura que eu montei na vida isso lá no 2008 2007 2007 foi lá pra 2007 foi uma tentativa de fazer um tartan aí uma roupa escocesa aquela saia escocesa o tecido escocês não já é uma figura que tem mais de 10 anos então ela tá bem desgastada já envelheceu bastante mas também já foi premiado em opens do passado em Santos em São José dos Campos que legal Pedrão aí também é todo com olhos tem um piloto de piloto não um atirador de bombardeiro B-17 B-17 bombardeiro B-17 pilotos são algo que tem comigo né o meu irmão quando ele postou lá B-17 é porque desde desde a infância lá desde os meus 11 anos de idade 12 anos de idade sou viciado nesse bombardeiro com filmes e fotos e livros e esse cara aí foi uma tentativa de fazer esse atirador do de B-17 ele é todo em o corpo é todo em acrílica e o rosto com tinta óleo acrílica e óleo caraca esse esse brilho do esse brilho do óculos eu utilizo aquele aquele produto da Acrylex chama hidrolaca ou laca laca base de óleo base de água desculpa que deixa esse aspecto de molhado aspecto de vidro e eu utilizo em todos os olhos das minhas figuras né dá um aspecto de umidade dá um aspecto de vida né esse aspecto de olho molhado e o vitral o verniz vitral não dá pra fazer também com o verniz vitral não não o vírus vitral fica um outro aspecto fica um aspecto um vidraçal mesmo fica um brilhante diferente não dá esse aspecto de umidade aquelas primeiras aquelas primeiras figuras como chama esse negócio aí? o nome dele eu tinha ele como hidrolaca mas ele mudou de nome eu tenho depois você depois você manda uma foto lá no grupo manda pra nós manda sim manda sim é laca base de água ele é bem legal ele ele seca rápido e ele dá o aspecto de molhado mesmo você passa em cima de eu no óculos aí do piloto eu passei todo em cima dele e deu esse aspecto de vidro no óculos o cabelo você passa no cabelo dá o aspecto de gel o olho dá o aspecto de umidade de lágrima no olho eu gosto bastante de usar esse produto é uma dica aí pra fazer pra fazer a a umidade né fazer uma técnica fake de umidade essa jornada dark aí 54 milímetros né eu me diverti bastante pintando ela que eu montei ela enquanto assistia as suas lives as lives do do Atila né pegava aquele sexta, sábado e domingo ia pintando ela de pouquinho eu vei um mês pintando ela e ficou esse resultado aí muito bom da Andrea né uma miniatura da Andrea 54 milímetros e ficou aí ficou razoável não é um dos meus melhores trabalhos pra 54 milímetros como eu não tenho prática eu acho que ficou de um nível razoável o negócio é pintar ou essa foi uma tentativa de homenagem aos bombeiros do 11 de setembro essa é uma figura um busto da cara eu esqueço o nome dessa empresa tudo em acrílica também o botijão de oxigênio atrás ele tá na cor errada isso eu sei que ele tá na cor errada era pra ser cinza ou amarelo mas ele tem uma técnica de scratch aqui a ponta do botijão eu usei aquelas pepetas de água eu cortei a ponta da a bundinha da pepeta eu cortei e colei em cima do do botijão que era quadrado aí eu fiz esse scratch pra ele aparecer redondo lá no original mas a cor ele tá botando errada ele é um amarelo ou cinza a tentativa de fazer aquela coisa de sujeira de concreto de poeira do 11 de setembro deixou dessa cor deixou desse aspecto esse daí foi acho que foi a última 116 que eu montei né figura 116 essa deve ter sido a última que eu montei né toda em acrílica também um navegador de B17 legal papelzinho mesmo Indiana Jones Indiana Jones eu tentei fazer ele umas duas três vezes esse mapa aí é um mapa real eu peguei um mapa da Europa da Alemanha imprimi ele em escala pra aparecer aí o mapa de navegador mesmo que legal aqui o Indiana Jones esse Indiana Jones aí a cor dele tá invertida quem conhece aí vai falar assim pô Pedrão você fez invertido quando que o Indiana Jones usou calça jeans não ele não usou calça jeans eu que fiz invertido mesmo era pra ser a camisa azul e a calça marrom claro eu fiz o contrário eu mexi fiz uma técnica de luz e sombra com primer e isemutal aí eu gostei tanto que eu falei não vai ficar essa não vou mexer perfeito é isso mesmo vai ficar é um dia que ele usou é um dia que ele usou eu fiz joguei a técnica joguei ah não ficou muito bom não vou mexer nisso porque ficou perfeito gostei das luzes e sombras porque foi no aerógrafo foi um trabalho de aerógrafo então vai isso mesmo não vou trocar a cor agora e é uma representação da última cruzada do Indiana Jones da última cruzada aí o D'Artagnan também esse é todo em acrílica acho que é a primeira segunda figura que eu fiz usando paleta úmida total aí uma uma garage kit uma GK da da Major Motoko do Ghost in the Shell é uma cena do desenho Ghost in the Shell da anime Ghost in the Shell desculpa da anime Ghost in the Shell aí tá aí em acrílica e poliéster a pele é em acrílica o restante é tudo poliéster e o cabelo é em acrílico também como toda GK o cabelo ele vem em duas três partes tem que colar juntar acertar é bem dificil trabalhar com cabelo de GK é um F-14 esse aí é outro é outro que eu sequestrei do meu pai um F-14 um F-48 fiz todo ele na pintura do da Força Aérea iraniana de Calques do nosso grande amigo nosso grande amigo esqueci o nome dele Dátria não é o FCM Rio tudo aí é Tom Collins o trabalho com metálicas na turbina na tubeira as cores de camuflagem da Força Aérea iraniana e esse aí sofreu algumas avarias do pior inimigo dos plástro-modelistas já é? ixi sofreu algumas avarias esse aí já tava com as avarias quando eu te mandei essas fotos ele já tinha essas avarias eu fiz ele desarmado esse aí uma coisa que você que a galera vai ver muito nos meus modelos é que eu faço eles desarmados não tenho costume de fazer com as armas e gosto de fazer ele sujo de combate então ele chegado de combate essa é a pegada e não ao contrário como a galera faz mais limpo mais pra saída aí a B17 que eu tenho é um 48 quando eu montei era o único modelo que tinha na escala que é o modelo da da Revel da da empresa fugiu agora enfim da Revel esse aí o P38 aquele que eu falei drop smooth dá pra ver que todo o trabalho que eu fiz em scratch fica no nariz do avião então quase não dá pra ver olha o tamanho do visor fica todo escondido metálicas tem metálicas do Drico e metálicas do Tom fiz uma uma tentativa de trabalho de fazer várias cores metálicas em cada chapa em grupos de chapa diferentes pra dar uma tonalidade quebrar aquela visão monocromática do alumínio então fiz com alumínio escuro alumínio fino vários outros outros metálicos aí pra dar essa quebrada nessa monotonia essas duas aí essas duas aí eu preciso despachá-las ela essas aí acho que entendeu não eu preciso despachá-las mesmo mas são todas em acrílica né essas duas pilotinhas aí despachar o que quebrar jogar fora não despachar passar pra pra alguém que goste que queira ter porque aqui em casa a gente tem uma política diferenciada quanto a esse tipo de de figura eu acabo montando mas eu guardo eu monto eu monto e guardo escondo deixo escondidinho entendi voltou aí o nosso gladiador ah ele será que ele vai repetir? acho que saiu um pouco da da sequência né que é a sequência verdade verdade aquele aracobra que eu falei da da técnica de de black base tá aí o ele pronto o avião Harley Quinn Harley Quinn também já sofreu um acidentezinho na hora que eu tava tentando fazer essa base consegui consertar ela a tempo o P-39 né o aracobra eu fiz ele com a com a com a com a com o emblema russo soviético né porque ele foi extremamente vendido foi uma quantidade muito grande desse modelo vendido pra pra União Soviética durante a segunda guerra mundial né no sistema de land lease né esse foi um dos dos modelos que foi muito disponibilizado pra União Soviética durante a guerra né e que ajudou aí esse modelo né o P-39 aracobra ele foi ele foi muito usado no Pacífico né na guerra do contra o Japão e vendido pra União Soviética pra lutar contra os nazistas no fronte oriental tanto é que eu tentei representar ele aí com uma com os emblemas da União Soviética de um as soviético aí meu irmão meu irmão mais novo quando ele foi pra Alemanha ele mandou pra mim uma medalha de Lênin né ele passou no Checkpoint Charlie em Berlim aí ele comprou uma medalha e mandou pra mim né me deu de presente aí eu deixo junto com esse avião aí com representação o aquele bootcat grande que eu falei do programa de tratamento esse é um modelo menor feito da Airfix né um molde novo da Airfix que são fantásticos além dos Academy os Airfix são muito bons de se montar gosto demais né e fiz esse modelinho aí com as asas dobradas né e também todo em Tom Collins dois modelos dobrados essas asas dobradas porque ficavam em porta-avião pra ficar dentro do porta-aviões pra ficar guardado dentro do porta-aviões um zero japonês né da época da do fim da guerra né esse já é mais do fim da guerra porque ele tá em verde né na época do do ataque a Pearl Harbor eles eram todos brancos né o cinza japonês e esse já é mais pro fim da guerra de um as japonês e eu tentei fazer essa representação desse zero a 6m e sim bem legal é um 72 vou esperar ele voltar pessoal enquanto ele não volta a gente vai fazendo aqui propaganda aqui do canal né então não se esqueça de deixar curtida aí que é muito importante para nós e se gostar bastante aqui do canal do professor Lúdico faça como todos como muitos outros se tornem um padrinho do professor Lúdico através do apoio-seu aqui do clube de membros voltou Pedrão voltei vambora estou aqui isso aí é um Comet é um um dos primeiros caças a jato da segunda guerra mundial é um um Comet 172 Academy tentei fazer ele aí com o carrinho de de transporte dele ele não tinha trem de pouso ele tinha um jogo de rodas ele no na pista de pouso ele acelerava subia loucamente e fazia duas três passagens em cima do das caixas de bombardeira dos bombardeiros e voltava para casa em geral sempre acabava sendo alvejado se acabava sendo alvejado na chegada né porque já vinha aí quase sem combustível já vinha só na base do plane para aterrissar na grama é um dos primeiros um dos primeiros aviões a jatos aí né fez parzinho com o Salamandra e com o Mr. Schmidt 262 ó o Manuel Plasco que colou por aqui o Aeroplast Modeling também e também o Manuel o Manuel ah não o Manuel Plasco já falei quem mais o Marco Aurélio o Aquino também aqui a máquina e o Érico Campos também colou por aqui boa noite pessoal boa noite caras demorei um pouquinho para falar mas tá valendo vamos aqui para os outros aqui isso aí é um avião russo um Sturmovich um Liushin 2 usado aí no fronte russo é um avião de ataque ao solo acho que é o número 22 também é de um as alemão todo feito em tom colors e as técnicas esse daí é um dos poucos modernos que eu tenho né você viu o F14 lá atrás um 48 e esse A4 aí um 72 acho que são os únicos modernos que eu me risquei a montar né a questão das técnicas né fazer as técnicas de pintura e e modelos porque eu gosto bastante desses dois modelos né identifico bastante com os dois lembra bastante do Top Gun né são os dois modelos do Top Gun o A4 e o F14 o Gestre e o o Maverick aí um 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 Paul Defiant um inglês né um caça 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 de apoio né com sua torretinha atrás aí ele fazia um estrago bem legal aí contra os alemães um tubarão o P40 usado pelos pelos americanos na China né no os tigres voadores é um tigre é um tigre a boca de um tubarão não a boca de tubarão mas o a esquadrilha é a esquadrilha dos tigres voadores né lá na voando na China na na época do início aí da segunda guerra mundial esse aí é um P40N se não me engano o Brasil usou o mesmo modelo no no Brasil mesmo depois da guerra ele utilizou desses P40 aqui no Brasil esse daí é um P61 Black Widow esse kit eu levei mais ou menos uns 10 anos pra montar nossa eu comecei a montar esse kit um dia antes do Miguel nascer do meu filho mais velho nascer a história desse kit é fantástico no dia que ele nasceu eu fui numa reunião com o pessoal do GPC na casa do Fabrício né que teve entrevista ontem a gente passou o dia lá e eu toda hora ligava pra Bárbara e aí como é que você tá e aí como é que você tá ah tô bem tô bem vim do hospital agora há pouco como você vim do hospital não aqui deu uma dor aqui fui lá mas o médico mandou voltar aí não não tá aí ficava mais um pouco lá ligava tá tudo bem não tá tudo bem ligava de novo tá tudo bem não tá tudo bem acabei de voltar do hospital pô caramba voltou do hospital de novo não peraí agora não tá não o médico falou pra eu voltar pra casa tá bom aí eu sei que acabou a reunião fui vim pra casa né na hora que eu cheguei em casa tava meu cunhado minha sogra minha esposa saindo de carro pra ir pro hospital que tava na na boca do gol eita se eu tivesse demorado cinco minutos eu não tinha chegado pra pegar a carona pra ir ver meu filho nascer essa foi inusitada essa foi uma essa foi inusitada viu porque e depois também ficou ele ficou parado depois muitos anos aí na época teve uma época que a gente teve umas questões da minha esposa ter que mudar pra pra próximo do meu sogro e eu acabei ficando por problemas de trabalho né como eu sou efetivo no estado não dá pra sair e ir pra pra qualquer lugar a hora que a gente quer né eu acabei ficando por aqui meio que preso aí como ela lá ia o cá na noite eu ficava montando e ele acabou sendo montado aí nessa loucura que foi minha vida nesse momento caramba Pedro que loucura aí contou uma história inusitada aí ó foi mais um jatinho esse jatinho é um vampire eu quero eu não consegui terminar já montei os dois aviões pra fazer isso eu quero fazer um diorama do livro o pastor do caramba Frederick Forsyth é um conto do autor Frederick Forsyth né que ele conta a história de um piloto de vampire né esse aviãozinho aí do pós-guerra pós-segunda guerra mundial o cara vinha veio da Alemanha pra Inglaterra na noite de Natal e e dá pane no avião todo some radar some o painel todo o combustível já tava acabando e de repente aparece um avião mosquito um The Heavenland Mosquito né usado pra usado durante a guerra né na segunda guerra mundial como bombardeiro fotógrafo reconhecimento e ele apareceu ali pra guiar esse cara pra um aeroporto pra poder aterrissar né que ele tava em perigo aí né é a técnica do pastor né esses aviões eles ficavam na guerra né voavam como pastores pra arrebanhar os aviões perdidos né e levavam pro aeroporto que eles que eles ficavam então esse cara isso em 1953 mais ou menos 1953 ele indo na noite de Natal da Alemanha pra Inglaterra pra passar a noite de Natal com a família ele o avião dá uma panique some radar some tudo e de repente aparece esse cara né o The Heavenland Mosquito né e guia ele até um aeroporto e lá tem toda uma história surpreendente sobre esse piloto do do mosquito eu não vou contar vou deixar vocês lerem esse livro é um conto super super tranquilo super gostoso de se ler é cortinho na internet você acha aí uma sentada de de dormir né uma deitada uma leitura antes de dormir consegue ler esse conto e eu quero fazer um diorama desse avião com o mosquito passando ao lado que é uma cena do livro do conto ele pousado esse avião pousado e o e o mosquito passando do lado voando né e o cara acenando pra ele eu quero fazer falta só a base a base que eu não consegui fazer ainda pra colocar os dois mas tenho montado esse avião e o outro já pra fazer esse diorama legal isso aí um um grunt do vietnã né um do vietnã fiz ele todo em em acrílico e óleo também né técnica de óleo persiste por vários modelos meus vários bustos várias o Fabrício Menardi pronto ele olhou assim pô esse capacete aqui o vietnã não usa eu fui pesquisar travou Pedro travou na hora que você ia contar a história aí do capacete De Xavier colando aqui grande De Xavier fala professor e convidado cheguei atrasado mas tô na área tamo junto aí estamos enfrentando um pouquinho de problemas é da internet hoje que a nossa internet fala pra você é uma das mais caras do mundo é a mais lerda daqui a pouco o Pedrão tá de volta aí pra falar sobre esse soldado americano voltou Pedro? voltou nada voltei? voltei? o som voltou o que que você tá falando do capacete aí? ah o capacete o Menardi o Fabrício Menardi que você vai entrevistar sexta-feira que vem ele ele falou assim pô Pedrão Neto esse capacete aqui não é liso é camuflado né como é que você vai fazer isso aqui? é camuflado? é camuflado vou lá eu pesquisar vou procurar foto vou procurar texto é camuflado vamos pintar de novo pega toda a cor base aí começa a fazer a pintura com o pincel de camuflado e tentei fazer aí um capacete camuflado do soldado do Vietnã do americano do Vietnã e a carta o cigarro tudo aí do lado tudo em free hand tudo feito a mão a mão linda muito bem cara e aqui é o excreto que você tava fazendo não isso aí é a B17 é ela aberta antes de fechar porque a gente fala de fechar o pastel antes de fechar o pastel ela é toda tem muito scratch nela a sessão atrás aí essa parte em madeira é um pedaço de madeira que eu colei pra fazer o piso do avião a caixa de munição é feita em madeira também eu fiz com madeira balsa a mesa do rádio operador em madeira balsa também pegado tudo do meu pai eu cheguei ao pai arrumam madeira aí pra poder fazer isso pegou lá me deu uma folha dessas madeiras pra fazer machetaria teve uma época na vida dele que ele fazia machetaria com as caixas de artesanato fazia machetaria dava pros colegas pra mim eu tenho duas três aqui a Bárbara tem também aí eu peguei um pedaço de folha que ele me deu e fui fazendo os scratches aí das partes de madeira a caixa de munição o piso do interior a mesa do do navegador os pisos do da área de bombardeiro e fui fazendo todas essas partes em scratch legal cara na hora que fecha o modelo você não vê mais nada fica tudo escondido tudo escuro mas tá lá dentro vamos ver só as últimas que eu peguei a Mulher Maravilha essa aí eu fiz toda com um acrilex por incrível que pareça né o verniz vitral vermelho verniz vitral azul pra fazer os metálicos ouro velho da acrilex pra fazer os dourados e minto não foi todo em acrilex porque a parte de a parte de couro eu usei eu usei model color mas aqui o que você fez você colocou você colocou a tinta metálica por baixo e depois você entrou com isso fiz a metálica por baixo metálica model color tudo dourado model wear tudo dourado tudo legal toda a parte de metálica eu fiz com model wear prata pintei com um pincel bonitinho aí depois eu vim com verniz vitral vermelho verniz vitral azul e o ouro dourado e o ouro velho e fui fazendo os metálicos na roupa na tiara dela no diadema quanto na bota e a espada e o escudo e a parte de couro e a pele acrílica da acrilex e o pessoal foi essa figura que eles brigaram pô você faz o metálico antes eu vou fazer a pele antes então o 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 é um mercenário alemão eles eram usados como mercenários dos dos reis rainhas e nobres do do sacro império romano germânico né do primeiro reich eu tentei fazer aí um 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 mercenário daquele momento não fiz não segui muita coisa histórica porque foto e pinturas não tem tanto eu achei muito modelo esse esse modelo da Tartar né eu achei vários deles feitos achei vários outros da outros modelos de 54 milímetros 75 milímetros né com essa com essas pinturas né bem diferenciado você vê que é um colorido bem forte laranja roxo amarelo verde aí eu tentei fazer um diferenciado que fosse diferente usei o laranja de um lado o verde do outro o amarelo e o azul nas partes internas e o dourado dos metálicos os metálicos do model color e acrílicos perfeito parabéns pedrão vamos fazer aqui um bate rápido aqui em uma palavra bora vai ser vários vamos lá um board game um board game piratas piratas que legal do meu amigo lá de minas gerais show um personagem pode ser um RPG RPG um personagem Legolas olha aí cara que eu tô pintando então você vai acompanhar legal boa né um RPG um RPG Vampiros Vampiros é como é que é World Darkness né é o nome do nome isso 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 aí um kit um kit um kit cara um kit o Vampire da Airfix foi um kit muito divertido que eu fiz uma ferramenta uma ferramenta aerógrafo um aerógrafo bom concordo uma cor uma cor vermelho vermelho muito bem gosto também uma referência na pintura uma referência na pintura Angel Giraldis pô tem que falar professor lúdico internacional você pediu uma não tô brincando tô enchendo o saco tô enchendo o saco um concurso GPC GPC isso aí isso aí GPC e você já me passou várias pessoas pra entrevistar que eu já entrevistei né mas você tem na cabeça aí uma indicação ainda olha eu tenho algumas nossa legal algumas do GPC eu tenho duas tenho várias mas duas acho que seriam legais bem legais fala uma aí o Balista o Ricardo Balista Balista o Volney Volney olha Volney Volney o Kina o Fabrício deu ontem achei que ele já tinha ido Mosquei mas você reforça o Kina também reforço o Kina e cara o João Gilberto João Gilberto só que o João Gilberto ele tá nos Estados Unidos que legal ele é um modelista fantástico um advogado o cara tem muita história o cara é muito fera eu acho que seria muito legal entrevistar ele não aí você me passa os contatos aí beleza do Kina do Balista todo mundo aí aos poucos eu vou encaixando tá Pedro você viu que eu vou encaixando demora mas chega demora mas chega uma hora chega e que bom que demora quer dizer que tem bastante gente pra entrevistar é isso aí Pedrão vou esperar você voltar vou esperar ele voltar galera enquanto ele não volta eu já vou dando uns avisos aqui então pessoal não se esqueçam das próximas entrevistas aqui ó segunda na verdade próximas atrações toda hora eu tô esquecendo disso segunda-feira a gente continua pintando o Legolas que o Pedro Neto é um dos personagens que ele mais gosta do Senhor dos Anéis mas atenção não vai ser mais às 19 horas será às 18 horas tá pessoal porque eu acabo me empolgando e tal e pá é um dia que eu me divirto muito né então eu quero começar mais cedo porque aí eu posso ir se de repente eu posso passar um pouquinho das 8 horas e tal tá terça-feira a entrevista com o Tiltar um dos grandes pintores de colecionados um dos maiores hoje em dia também na sexta-feira às 19 horas receberemos o Fabrício Menardi que também é do GPC vai ser legal a especialidade dele é pintura de figuras históricas e na outra segunda-feira da outra semana a gente continua aqui com o Legolas se eu não terminar é claro que eu não vou terminar e na quinta-feira tô lá no Printando tá Printando vou dar uma entrevista lá e você quer saber mais do professor Ludo? quer saber as loucuras do professor vocês vão pra lá o que mais aqui? caramba tô morgando aqui ah também esses são os responsáveis pela live de hoje meus padrinhos e também os meus patrocinadores totais a contribuição não se esqueça a contribuição lá para o o Zeppeline do Miniatura Musel usando esse Pix aí 223-398-908-29 e não se esqueçam é a terceira vez que eu tô avisando hoje sobre o encontro de figureiros lá na Colecionáveis em São Paulo em dia 27 de novembro um sábado das 14h às 20h não tem desculpa ainda dá pra levantar tarde dá pra dormir gostoso e ir pra São Paulo beleza? Pedrão importou? Pedrão a internet maldita tem que ter paciência né Pedrão suas considerações finais meu querido voltei voltou minhas considerações finais voltei Bosco voltou muito obrigado né pela pela oportunidade né de participar aqui de falar um pouco sobre mim o que eu trabalho o que eu gosto de fazer né parabéns por todo esse trabalho que você faz né de trazer de trazer essas entrevistas de trazer o o pintando o set de diversificar e ampliar o nosso hobby né o plastimodelismo a pintura de figuras o RPG o board game né é é uma coisa que já ficou pra história já está na história o louco você está doido já virou referência agora rejei pra cabeça né mas pô cara legal cara eu fiquei bastante contente da participação eu gosto mesmo de entrevistar meus padrinhos e madrinhas também né claro que não é por causa disso mas eu acho legal o pessoal conhecer ver que os padrinhos fazem parte do hobby curtem o hobby pra caramba sim você é uma das pessoas que ajudou pra caramba aqui o canal ajuda a gente às vezes quando eu estou nervoso com outra coisa a gente bate papo você fala ah relaxa eu sou assim mesmo e tal estamos aqui pra isso pois é cara né e conta com a gente aí Pedrão pra qualquer coisa aí que você precisar com certeza estamos aí tá obrigado pelo seu apoio obrigado aqui pela sua presença aqui um beijo aí pra sua linda família obrigado você um abraço pra você um abraço pra todos aí obrigado pela é isso aí pela participação por por todo o bate papo desculpa a nossa conexão aqui que é complicada não tem que ter paciência cara eu já tô acostumado né no começo suava tudo hoje eu já sei como é que é então é isso aí ó galera falando que legal e tal nosso jogo valeu gente depois assisto a entrevista completa abraço é não pode perder hein cara não pode perder doutor Xavier não pode perder agradecer então todos vocês que passaram por aqui você que tá assistindo no gravado não esqueça de deixar curtida não esqueçam de se gostou muito 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 você aí que faz parte dos hobbies venha fazer parte do projeto do hobby tanto lá no após professor como aqui também no grupo de membros segunda-feira a gente tá de volta quem sabe né amanhã vocês sabem que eu tenho aqui um fala oh meu Deus do céu um programa aqui também que chama o de supetão que é assim cinco minutos na cabeça do professor o professor começa a transmitir uma live de pintura de miniaturas tá vamos ver aí vamos ver mas segunda-feira com certeza estamos de volta o professor Lutico agora tá fazendo bastante atividade física então a saúde vem que vem vem com tudo né Pedrão um beijão pra você um abraço vamos se encontrar finalmente vamos se conhecer pessoalmente com certeza essa pandemia já tá passando a gente começa a se encontrar de novo não, dia 27 lá em São São Paulo beleza? então um abração pra você fique com Deus valeu, obrigado valeu gente obrigado um abraço até mais fui! confiram nossos patrocinadores comitiva dos dragões esses são os apoiadores do professor Lúdico um abraço um abraço Obrigado.